Tem uma mudança de palavra, não é? É, exato, e a gente não injetá-la. Eu comuniquei até lá no meu gabinete que eu tive que me ausentar e você tinha me convocado, só que eu estava apressada desse atulho. Aí eu queria pedir para a senhora retirar isso daqui, é a terceira, não é? Retira e refaz. É a terceira já. Refaz a correção e volta. Não muda nada do projeto, não é só, ok? Hoje a gente desenrola. Obrigado, vereador. Então, retirado o projeto de lei da vereadora Raio e Protássio. Pois não. Pois nada, senhor presidente. Subjetivo 07 é o projeto de lei 239, denomina parque da Jacente no bairro dos Jardins e das outras providências. Do vereador Raimundo Mendes Alves. Projeto de lei 256, dispõe sobre a denominação da Praça Monteuso, localizada no bairro de Jardim Ló e das outras providências. Projeto de lei 264, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e das outras providências. está em urgência. Já foi votada a urgência, hoje vai ser a única votação, é só parar. O senhor é homem de bem. Projeto de lei 267, dispõe sobre a prioridade de atendimento de pessoas que realizam tratamento de quimioterapia e radioterapia e hemodiálise ou utiliza bolsa de colostomia no município de São Gonçalo do Amarante e da outras providências. de Valesca Raimundo, para apresentar. O senhor vereador, inseritíssimo, vereador Geraldo Viríssimo, só queria salientar que a reunião, a comissão se reuniu e apresentou no projeto do Conselho de Segurança algumas emendas de cunho formal, que faltou detalhes para poder ficar na sua redação, da sua redação por completo. Então, apresentou também algumas emendas aí nesse projeto. Pronto, a gente está apresentando na hora da votação, a gente pode verificar as emendas, ok? Ok. Projeto de lei 268, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU aos portadores de doenças graves, incapacitantes e aos doentes em estágio terminal. Do vereador Adelson Martins. É vereador... É, aqui... Como é? Eu queria aqui dizer a Deus que seria melhor um indicativo, que com certeza vai dar problema. Eu queria até me associar nesse indicativo, se a vossa excelência assim permitir. Eu ia transformar, porque aqui virou moda fazer indicativo, porque eu conheço outros municípios, que é lei, foi aprovado pela Câmara. Mas aqui, como que ele dá merda ao prefeito, bota esse diabo indicativo mesmo. Mesmo com essa sua braveza toda, eu quero me associar a si mesmo, para a gente fazer junto o indicativo. Mas eu... Eu acho que é necessário, se precisa de indicativo aqui, porque não está tirando... É porque não está desconcentrado. Eu acho que é São Gonçalo, não é no Brasil, não. Quem é São Gonçalo, nada pode. Vereador, eu queria aqui pedir a vossa excelência para subscrever e deixar como está. Se a comissão der diferente, aí nós fazemos indicativo? Eu acho muito bom quando o senhor pede, porque o senhor é um peso. Se não passar com o senhor, com o coroinha aqui, não passa não, viu? Pronto, eu quero subscrever, viu, Túlio, aqui. E já... Projeto de lei 269 dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção e Combate a meningite no município de São Gonçalo do Abarante, da vereadora Márcia Soares. Também para apresentar. Para apresentar também, senhor presidente, projeto de decreto legislativo, com sete títulos no livro Cidadão São Gonçaloense, ao senhor Francisco Alves da Silva, e sede do vereador Flávio Henrique de Oliveira. Eu quero aqui, desde já, Flávio, defender... Eu não posso subscrever, porque é um título de indicação da Vossa Excelência, mas esse cidadão é uma das pessoas que merece realmente ser um cidadão São Gonçaloense. Pelo serviço prestado, inclusive de forma gratuita, na instituição que eu dou aula, ele também faz uma prestação de serviço lá, gratuitamente, lá na nossa escola, Jardim, Escola Bem Me Quer, e todos os meses ele está lá para atender os alunos e os familiares. Eu quero aqui dizer que estou com inveja do senhor, porque era para mim ter concedido. também para apresentar, concedido e títulos do Cidadão Livre São Gonçaloense, o senhor Vicente Maurício Nascimento Neto, da vereadora Márcia Soares. e ainda indicação 30 da vereadora Raíuri Protássio, institui a criação do projeto fisioterapia itinerante no município de São Gonçalo do Amarante e adota outras providências. Muito bom esse projeto, viu, Ayuri? É um indicativo realmente que cria despesas e dá certa questão da... Meu amigo Geraldo... E eu quero subscrever com a senhora, se a senhora permitir. Com certeza, e principalmente a demanda, que é muito grande. Eu liguei para a Raíssa, uma pessoa sua lá do Jardim Lola, pedindo, a Tone também, algumas prioridades para as pessoas deficientes, para as pessoas idosas, a camada, que estava necessitando de fisioterapia aqui no nosso município. A demanda é muito grande. Enquanto não for... Enquanto não construir ali perto do IEF, aquele centro de atendimento de fisioterapia, a gente tem uma demanda muito grande. E agora, a gente sabe que a AVC e outros problemas de saúde estão agravando muito. Viu, vereadora? Sua filha é dessa área. Li. A demanda é muito grande para essa área de fisioterapia. Ops, Mariana. Até eu estou aqui prestando o atendimento de doutora Tereza, vou até ligar para ela. Então, é só para... Eu queria subscrever, a senhora já me permitiu, eu já subscrevo. Tanto a importância da senhora, como esse de Adélcio Martins. Extremamente importante. Eu acho que... Eu quero subscrever, porque como Adélcio disse, a gente fez tudo por indicativo, daqui a pouco nós perdemos o protagonismo do Legislativo de fazer as leis. E esse C eu não vejo assim, não deslumbro que tenha inconstitucionalidade nele, porque não está criando nenhuma despesa. Está apenas abrindo mão de algumas, de algumas receitas. Requerimento, senhor presidente, requerimento 2.698, solicita estudos para viabilizar a transformação do prédio da Escola Municipal de Utinga em um Museu Municipal, visando promover, incentivar e preservar a história e de seu povo através da cultura dos engenhos do município de São Gonçalo do Amarante, do vereador Raimundo Mendes Alves. Ele não retirou na sessão passada, ele vai insistir. Ele nem está, eu vou retirar, estou lendo, porque se ele chegar... Fiz questão na audiência pública de dizer que, comecei até com a Bel na questão do museu, ele está achando que o Utinga vai ele com três casas. Eu também quero até dizer que presenciei uma reunião dele também com a Bel e com o Pegadinho lá e outro senhor que mora em Utinga que defenderam... O que é assim? Essa história começou assim. A gente foi dar entrada para a secretaria e lá a secretaria disse que a escola era estadualizada, a gente não podia fazer. Aí eu fui para a Bel conversar com a Bel, saber a real história da escola para fazer, certo? Aí eu... O cara quer fazer filho na mulher dos outros, lascar, mas tudo bem. Se ele não retirar, não tiver a humildade de retirar, eu tenho a humildade de retirar, porque eu nasci sem nada e hoje eu tenho alguma coisa. Eu lhe agradeço pela compreensão. Se ele chegar, com a Vossa Excelência discutirá com ele, com o Raimundo. Requerimento 2.709. Solicito calçamento da rua Uruaçu no Conjunto Jardim Petrópolis, bairro dos Jardins, do vereador Autô Clóvis Barbosa Júnior. Requerimento 2.710. Solicito estudos para viabilizar a cobertura da quadra poliesportiva da comunidade do Padre João Maria. neste município do vereador Edson Arcanjo da Silva. Requerimento 2.711. Solicito estudos para viabilizar a campanha Liquida São Gonçalo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CDL do vereador Flávio Henrique de Oliveira. Requerimento 2.712. Solicita placas de identificação de valores gastos em todas as obras públicas neste município. Do vereador Taciso Fernandes. Já tem. É obrigado. É aqui para identificar os valores de todas as obras do município. E se tiver um lugar também. Requerimento 2.713. Solicita a camada asfáltica na rua José Afonso Prairi. No loteamento Parque Amarante do vereador Adelson Martins. Requerimento 2.714. Solicitando ao poder executivo serviço de construção de uma praça com pista de atletismo no bairro do Guajiru no âmbito do município de São Gonçalo Amarante do vereador Tiago Soares. Requerimento 2.715. Solicita estudos para viabilizar uma edição do projeto Prefeitura e Movimento na comunidade da Serrada no bairro do Amarante. Vereador Raimundo Mendes. Tem dois Raimundo Mendes aqui. Repetiu de Tiago Soares. Solicita ao poder executivo municipal os serviços de construção de uma praça com pista de atletismo no bairro do Guajiru no âmbito do município de São Gonçalo Amarante da Outras Providências. De Tiago Soares. Requerimento 2.716. Solicito ao executivo junto ao governo estadual e federal para que seja feita a construção e implantação de uma escola cívica militar no município de São Gonçalo do Amarante. Do vereador Pastor Edmilson. Muito bem, Pastor. Excelente ideia. Como? Pastor, em consideração à Vossa Excelência, eu vou tomar água. Eu quero não, eu sou democrata. como defensor da democracia e direito de todos, o militarismo não me... Requerimento 2.717. Solicitando ao poder executivo municipal salarialidade na instalação de um festival gastronômico com apresentações culturais, show, feira de artesanato na comunidade de Pajussara, de Valesca, Raiuri. Correção, presidente, é um primeiro secretário. vou pedir para o meu gabinete só botar em duas autorias, que é da vereadora Márcia também. Perfeitamente. Eu queria pedir essa parceria com a senhora. A gente teve aquela reunião para se falar luz disso. que há três autorias. Pois não, eu já vou subscrever, vou nem pedir. Requerimento 2.718. Solicita a implantação do conceito deve ser Conselho de Economia Popular Conceito aqui, deve ser Conselho de Economia Popular Solidária em ações de desenvolvimento da agricultura familiar como estratégia de desenvolvimento sustentável e Combate a Desigualdade Social de Jair Os Tavares. Eu acredito que é um conselho, não é, Jair? Se você queira criar aqui, não é? Conselho Deve ser, porque é conselho que não pode, não cabe, cai bem na redação. Vou pegar aí. Requerimento 2.719. Solicita estudos para viabilizar a contratação de mais ondas escolares de mais ondas escolares neste município de Pablo Rodrigo. Requerimento 2.720. Solicitando ao Executivo estudos para viabilizar a construção de um novo cemitério na comunidade de Olho d'Água do Lucas, que deve ser em Guanduba, do vereador Gesso Bezerra. Eu quero me associar até porque cemitério, quase todos aqui no município estão lotados. Quase todos, não, todos estão lotados. Todos, né? Todos. Olho d'Água de Chapéu, não. Não, Olho d'Água do Lucas aqui em Guanduba. Não, o único que eu tenho conhecimento que não está lotado é Olho d'Água de Chapéu. Requerimento 2.721. Solicita a criação do cartão de vacinação digital no município de São Gonçalo da Barante de Márcia Soares. Cartão de vacinação digital. Requerimento 2.722. Solicita estudos para viabilizar o esgoto sanitário de saneamento na rua Areia Branca em Rego Moleiro 3, neste município do vereador Raimundo Eudócio Mota. Secretário. Primeiro secretário, o meu entrou. O meu entrou. É. Requerimento. Pois não. O meu requerimento entrou? Não. Entrou. Entrou as placas, né? Já é lei, viu, Tancísio? É só o que coloca, né? Você coloca, né? Então, senhor presidente, terminado o requerimento, vamos ler as moções. Moção de congratulação a 100. justíssima senhora Raimunda Laude Cleia Maciel. É Laude Cleia, hein? É, aqui botou Laude Cleia. Raimunda Laudeci Maciel. Gente muito boa. É, boinha. É, mas... É, mas aqui não tem só... Vamos só consertar. aqui Raimunda Laudeci Lira Maciel. O que está escrito aqui é só. Raimunda Laudeceia Maciel. Pronto. Vamos se consertar. É só a redação. Moção de congratulação ao senhor Diogo Tavares de Moraes. Também do vereador do vereador Flávio Henrique. A moção de congratulação à justiça do senhor Daniel Lima de Assis pela passagem natalícia, Geraldo Veríssimo de Oliveira, meu amigo Daniel Lima. Moção de congratulação à justiça do senhor Maria de Fátima Freitas pela passagem natalícia de Valesca Ayuri. E moção de congratulação ao senhor Ricardo Luiz da Costa pela passagem natalícia de Gerson Bezerra. E assim, seu presidente, termina-se o material de expediente de hoje. Ah, seu presidente? Seixando de ordem. É, eu acho que teve um lápis aí na moção, quero colocar uma moção para a dona Anália pelo falecimento. Eu tinha solicitado. Foi? Eu tinha solicitado. Pronto, vai, seu presidente. Foi? Então, vamos, quero subscrever. Ok, sem problema. Dando início aos expedientes, no pequeno expediente, a palavra do vereador, Edson Arcângel. Três no pequeno, quatro no grande, são sete. Pronto, vereador Nini, já está com a palavra, viu? Bom dia, colega vereador, vereadoras, bom dia a todos os presentes. Quero aqui parabenizar mais uma vez, parabenizar mais uma vez o prefeito, e os secretários, os vereadores que compareceram lá em Orua Sul, na prefeitura, em movimento. Quero aqui também dizer que Chano Moreno hoje está recebendo lâmpada de LED, se Deus quiser, também, para ficar mais, menos perigoso, não é porque quando, na verdade, o negócio está no escuro, fica mais, não é? E graças a Deus, Chano Moreno, hoje, acredito que daqui para a noite, já está recebendo suas lâmpadas de LED. a outra coisa, o vereador Geraldo, na sua fala, olhou para um canto, olhou para outro, disse que as cadeiras estavam vazias, não é? Sim, não é? Mas, hoje, Geraldo, hoje, Geraldo, a gente, no momento que a gente está passando a mão na cabeça aqui, quando chega em casa, vamos supor, minha esposa já sabe, mas eu gosto de passar a mão na cabeça, ela pergunta, estava preocupado da câmera? por quê? Porque você estava passando a mão na cabeça. Aí, veja só as coisas, como é, eu aqui, tranquilo, passando a mão na cabeça, minha esposa, você passa, olha lá, lá ela assistindo, já está vendo que, na verdade, eu estou passando a mão na cabeça. Então, é importante que, mesmo estando vazio de um lado ou de outro, o povo está nos assistindo, muita gente. então, eu quero aqui, agradecer aqui a presença de todos, é importante, meu amigo Jássio ali, nosso amigo Efra, nosso amigo Beto, meu primo lá de Poço de Pedra, Beto, meu primo Taruto também, de Poço de Pedra, a presença de todos vocês são importantes. E quero aqui também, minha fala vai ser muito rápida, também ouvindo aqui o programa de sábado, o prefeito falando na raiva, preocupado com a questão da falta de médico, acho que quatro unidades de saúde estão faltando médico, e ele preocupado, e pedindo até aqueles colegas que tivesse algum médico conhecido, que quisesse trabalhar em São Gonçalo, que, na verdade, o salário aqui é muito bom, acho que é de 11 a 12 mil reais, o médico, então eu quero aqui reforçar, quero reforçar aqui o pedido do prefeito Paulo Emílio, com respeito à questão da falta de quatro médicos nas unidades, e o dinheiro, segundo o prefeito, o dinheiro não falta, o dinheiro está lá, é um dinheiro que os médicos recebem em dias, e quem tiver alguns médicos, que seja conhecido de alguém, procurar o secretário de saúde da prefeitura, que está preocupado na questão desses quatro médicos de unidade de saúde que saíram, e ouvindo as palavras do prefeito Paulo Emílio, tem alguns médicos que até estão querendo vir, mas só querem dar dois dias de expediente, três dias, e a prefeitura, na verdade, o contrato de cada médico é para se trabalhar os cinco dias, então, eu quero aqui, reforçando, alguém, que tenha algum médico conhecido, ou conheça alguém que queira trabalhar no nosso município, o prefeito está aí, na verdade, convocando, alguns médicos, vereador Tassiso, quer parte, vereador Tassiso? Eu sei se eu conceder, amigo, eu concedo, aqui não tem esse negócio, é só para contribuir com o colega, sei que, que a Vossa Excelência vai já conseguir os dois médicos, que é para a gente atender a... Mas, mas, fazer como o final, mas vejam só, é interessante, o prefeito ir na rádio dizer que não está faltando quatro médicos nas unidades de saúde, e manda aqui, os vereadores, ou uma pessoa que conheça, que queira vir trabalhar nas unidades de saúde, isso é muito interessante, porque essa conversa não é de hoje, não, vereador Nino, que eu escuto esse discurso, dizer, quem tiver, quem achar um médico aí, pode convidar, que eu contrato. Eu digo, eu acho muito interessante a forma de se jogar perante a população esse tipo de questionamento, porque, primeiro, os que têm já não aguentam o trabalho, porque, de uma certa forma, quero exigir demais de um profissional que trabalhe oito horas diárias para atender uma população que, ora, vem sofrendo, como se ele fosse resolver a demanda num dia só de serviço, porque não atende. E nenhum profissional desse aguenta vir trabalhar em São Gonçalo dessa natureza, não. Digo isso com propriedade, porque, aqui no posto do centro, oftalmologista já saiu daqui há mais de oito anos, porque não aguentou essa pressão do atendimento, porque ela disse, às vezes, a doutora Marília disse, eu sou uma profissional, eu faço uma consulta, eu não vou atender um paciente só para passar o óculos, não. Isso na base de alfomotologia. Imagina as outras áreas. O setor pediátrico que agora está sendo feito, que vai ser feito, tem que procurar um pediátrico como se procura algo que hoje está difícil. Então, vereador Nino, esse negócio de dizer que conheça, o colega deve conhecer variamente pelo jeito. Agora, vamos saber se realmente vai atender a necessidade e horário de trabalho para esses profissionais. Porque os que têm estão perdendo. O que falta é um incentivo melhor para esses profissionais se estabilizar dentro do nosso município. Isso aí é o que eu vejo. Então, eu quero agradecer pela parte, nesse assunto, eu acho que isso não é a primeira vez que acontece, nem só com esse, nem com o outro prefeito, o ex-prefeito. Escutei várias e várias vezes numa rádio ou comentário em reunião e ele desafia, quem conhecer um médico pode trazer que eu contrato. Então, até quando São Gonçalo vai ficar à mercê de uma situação dessa. Então, era isso que eu queria deixar esse registro e agradecer pela parte. Realmente é preocupante quando o prefeito joga numa rádio e manda a população procurar médico. Porque o paciente vai querer o atendimento. Não procurar um médico para vir trabalhar dentro do município. Obrigado, vereador, pela parte. Eu espero ter contribuído com o colega. Não contribuiu porque, na verdade, eu não entendi nada do que a vossa excelência falou. Obrigado. Porque, veja só, qual é o incentivo que a gente temos que dar ao médico? Não, vamos ser bem, o incentivo é ele trabalhar só dois dias por semana? Que mau exemplo a gente está dando? Se o incentivo é esse, gostaria até que a vossa excelência dissesse, qual é o incentivo que a gente puderemos dar aos médicos para ele não sair do município? o incentivo melhor é se pagar em dias. O incentivo melhor é que São Gonçalo paga aqui de 11 a 12 mil reais um médico. Tem incentivo melhor do que esse? Agora, não se pode se dar incentivo ele vir aqui trabalhar um dia ou 12 por semana? Isso é um incentivo que o vossa excelência quer que dê? O prefeito está mais do que certo ir para a rádio e para a televisão dizer que a prefeitura está preparada para contratar médico quem tiver vai lá. É assim. Não se tem incentivo, não. Incentivo é trabalhar e receber em dias como os médicos aqui e todos os funcionários recebem em dia. É assim, vereador Tassiço. É incentivo. Permita uma parte. Permita uma parte agora o vereador Adelso Partins. Uma parte, vereador Nino. Dizer que nós estamos perdendo o médico é porque na realidade eu acho que eles encontram em outros municípios um salário melhor. Porque eu não acredito que no desemprego que a gente vive as pessoas brigando para ganhar um salário mínimo porque tem gente aqui que briga na sua porta todo dia atrás de um emprego de salário mínimo e a prefeitura ofereceu um salário de 12, 14 mil e os médicos não vêm? Certamente em outros municípios ele tem uma oferta melhor. Outra coisa, o professor, o médico, ele gosta do direito de trabalhar em determinados lugares e recebendo um salário que ele negocia com o seu patrão. Por exemplo, o professor trabalha no município de manhã, no estado à noite e às vezes na rede particular. Então, quando o médico ele só quer vir em dois dias porque ele já tem dois dias em outro canto, tem dois dias mais em outro canto e na somatória ele ganha mais do que 14 mil. Quando ele junta os municípios que ele trabalha ou as clínicas particulares a somatória disso tudo ele ganha mais de 14 mil. Então, por isso que ele abre mão do salário de São Gonçalo de cinco dias semanais por outros municípios. Mas eu tenho vários amigos médicos que já levei a proposta de trazer para o nosso município inclusive uma doutora aqui no Parque dos Coqueiros que se ela trabalhasse um dia ela varia apenas o dinheiro que ela recebia se ela trabalhasse um dia porque ela tem uma parceria naquele atendimento ela faz diversas cirurgias. Então, às vezes é melhor trabalhar um dia e render do que você trabalhar cinco dias e não render. E para lá só olhar para a cara do povo e passar a receita e o povo para a casa insatisfeito. Então, às vezes acontece isso. É um bom salário mas às vezes ele encontra uma oferta melhor e fica no fim para São Gonçalo. Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Obrigado, vereador Edson Arcangelo Nino. Parabenizar pelo discurso, pelas abordagens. E pela preocupação. Pela preocupação. Acho que é válida. O que na realidade nós temos nesse assunto é porque alguém está faltando com a verdade, Nino. Mas eu tenho certeza que não é você. Sabe por quê? Porque o que eu quando acendi aqui a luzinha para falar foi justamente para isso. a informação de que o salário do médico em São Gonçalo é pago ele é um de os menores da Grande Natal. Eu tenho dois amigos meus formados recentemente que vieram falar com o Jaumir já há algum tempo. e as condições que São Gonçalo dá para o médico ela é desvantajosa comparada a outros municípios. Não quero dizer que um salário de 10 mil, 11 mil, não sei qual o valor preciso seja um mau salário. Mas comparado já que o médico faz está fazendo recebendo uma proposta de emprego ele vai para o canto que receba mais e que seja próximo também de Natal. Acontece isso não é somente pela questão de salário. Acontece também porque o médico ele vai para a residência médica e acaba tendo que abrir mão desse contrato. O que a gente não pode se sustentar o discurso da falta de médico pedindo ao povo que traga médico. Isso aí é um é uma lavagem de roupa como diz lá no interior. Agora veja bem vamos comparar bem. Houve um problema aí alguns dias está havendo com relação ao pagamento do plantão do médico no hospital. se não me engano é em torno de novecentos e poucos reais o plantão. Em Seramirim é mais de mil e cem. E nós não podemos parar no discurso de dizer que o hospital de estação é da São Camilo. Poderia muito bem se disponibilizar recursos para garantir esse plantão aí se paga novecentos reais pelo plantão do hospital. Aí eu fiz um cálculo aqui bem rapidinho a prefeitura paga dezoito mil e setecentos as duas rádios por mês para o prefeito utilizar duas horas por semana calculando dá oito horas por semana por mês a hora sai do custo daquele rádio a hora do programa sai a dois mil trezentos e trinta e sete vereador Tiago vamos em cima do assunto não eu estou comparando a falta de zelo e prioridade que o nosso governo o nosso governo tudo bem mas que o aparte seja em cima do assunto da questão do médico porque aí você pode até estar escrito e falar sobre essa outra questão não tudo bem porque aí tira a gente do não está certo me perdoe se a minha abordagem ela não está satisfazendo ou não está à altura do assunto eu só queria dizer a respeito da falta de zelo do governo municipal quer dizer paga novecentos pelo dia de trabalho de um plantão e paga por hora dois mil e trezentos na rádio obrigado vereador Tiago eu quero quando o vereador Adelson me pediu a parte e que ele falou que os outros municípios pagam melhor e é a questão de se perder médico na nossa cidade ouvindo também vossa excelência que também fez a mesma coisa eu gostaria até vereador Tiago vereador Adelson foi um dos dois que usou dessa fala porque nós não podemos aqui pagar médico menos do que Macaíba menos do que Ceará Mirim menos do que a Grande Natal então me traga isso com prova tanto você quanto o vereador Adelson porque está aqui o vereador está aqui o vereador que vai se inscrever na próxima sessão para mostrar secretário sabe por que está faltando médico porque Macaíba paga mais porque Estremóis paga mais porque Ceará Mirim paga mais me entraga porque está aqui um parceiro para o seu lado e ao lado de todos os colegas vereadores em busca se isso estiver acontecendo por isso que eu pedi a vossa excelência para não entrar em outros assuntos comparando a questão do médico mas eu quero aqui para finalizar mas me traga mesmo Adelson a próxima semana tanto você quanto o vereador Tiago me traga aqui que eu quero saber qual é dos vereadores aqui que vai votar contra ou a favor que eu acredito que todos vão votar a favor que o médico ganhando em Macaíba menos do que mais do que São Gonçalo não pode São Gonçalo tem condições de pagar o médico talvez até melhor do que Macaíba e a Grande Natal por completo então está aqui um que está ao lado de vocês se isso estiver acontecendo mas mudando da questão do médico eu quero aqui vereador pastor Edmilson cadê o vereador pastor Edmilson está ali não sei se é verdade porque essa questão partidária vereador Tiago aonde a gente faltamos apenas um ano um ano não não posso dizer um ano mas faltando apenas nove meses acho que ele tem nove de oito a nove meses né para as escolhas de partido eu vi não sei se foi no face de Mana eu sei lá às vezes eu esqueço é falando que o pastor Edmilson já tinha se acomodado no no partido do ex-vereador nonato de queiroz no partido da suplente vereadora regia então eu quero aqui pastor Edmilson não sei se vossa excelência vai confirmar que já existe essa possibilidade porque às vezes as pessoas é tiram foto colocam no face dizendo que está ali naquele partido e depois ainda sai conversando com outros partidos e eu acho que quando você tira uma foto ali com os amigos dizendo que está naquele partido tem que confirmar confirmar em busca de mais gente para se formar o partido se é verdade isso que Fred escreveu no seu face vossa excelência na verdade me desminta ou escraressa que vossa excelência está na verdade caminhando ao lado de nonato de rege mas é bem rápido pastor já passei do tempo mas pode estar concedido a palavra vossa excelência vereador Nino é rapidinho eu quero agradecer a você pela parte vereador Nino ele aperta a gente sem abraçar é verdade mas muito me me honra vereador Nino ter recebido o convite do vereador ex-vereador ex-vice-prefeito empresário nonato queróis bem como da vice-presidente do partido regia e em consonância também com a vereadora marcia em conversas também com o vereador e o dócio e outros amigos eu aceitei o convite para fazer parte não é partido nós estamos falando sobre uma uma frente muito bem Adelson você usou a palavra bonita e técnica para me ajudar uma frente de amigos que imaginamos se concretizar definitivamente dentro de em breve mas aceitei o convite para fazer parte e fiquei muito ligioseado por este convite e vamos partir vamos para frente está todo mundo preocupado com isso eu digo todo mundo mas eu acho que a maioria alguns já estão bem acomodados você está bem acomodado mas todos nós estamos preocupados com o andamento das coisas para ir para frente já ontem eu vi também essa semana o vereador o vereador Thiago com o grupo indo para o PSC reunido com o presidente do PSC ele pode até dizer se foi apenas uma conversa ou ou também já está se formando lá um entendimento para ir para as urnas né eu achei bom o convite de Nonato pois estivemos juntos na última eleição tanto eu como ele como o Regia como outros e acredito que vai caminhar para dar certo né um abraço ok senhor presidente eu vou vou encerrar mas eu não vi vereador vereador pastor de Milso eu só vi realmente no Fred só colocou vossa excelência não colocou Márcio nem colocou o nosso é verdade vossa excelência ressuscitou aí mas aí eu não falei nenhum dos dois porque na verdade eu não vi mas é bom que se saiba que vai se acomodando um vai se acomodando dois vai ser organizado no fim dá certo para todo mundo então quero parabenizar a vossa excelência Nino e o motorista do Fusca vai ficar onde não vai ficar nessa frente aí não é é o jeito que eu estou vendo o Fusca vai ficar para trás o motorista do Fusca está abandonado viu senhor presidente dou por encerrado viu pois não vereador Nino agradeço agradeço a compreensão do vossa excelência e já passo para a vereadora Márcia Soares da continuidade ao pequeno expediente meu presidente desde já um bom dia a todos um bom dia especial a quem nos acompanha pelas redes sociais que vejo que realmente tem um alcance muito bom às vezes não tem um alcance imediato agora né ao vivo na live aqui ou na transmissão mas depois ficam nos acompanhando pelas gravações o assunto que me traz hoje aqui meu presidente é falar cumprimentar meu amigo Paulo Silva pastor está articulando está me levando embora mas deixa o rio beber água não é Paulo Silva quem sabe você não está do lado de cá vai dar certo meu amigo Raimundo que não interage muito em redes sociais mas outro já vi lá umas falas com o Biratã eu vi eu gostei viu meu presidente o assunto que me traz hoje aqui é para tratar meu pastor eu estive conversando com o prefeito Paulo Emílio na manhã de ontem e a notícia é muito boa e eu não podia deixar passar em branco o peredoto Assisio a chegada do centro de pediatria em São Gonçalo do Amarante centro de pediatria esse Adelson Martins que eu como moradora do Santa Terezinha vou ter a honra e o privilégio de tê-lo do lado da minha casa realmente é um ganho para esse município ele vai estar contido no Santa Terezinha mas ele vai contemplar toda São Gonçalo do Amarante um centro de pediatria meu pastor que vai atender de sete da manhã às sete da noite um centro de pediatria Nino que vai ter contemplado três pediatras três pediatras um centro de pediatria Tiago Soares que vai ter raio-x exame laboratorial um centro de pediatria que vai dar o desafogo necessário ao Belarmino Monte um centro de pediatria é o docio da mota que vai ser inaugurado no dia 12 de outubro essa é a previsão e eu quero muito muito que no dia 12 de outubro estejamos todos vereadores da oposição e da situação para ver a entrega desse equipamento de saúde porque só sabe quem precisa e quem faz uso do SUS Flávio Henrique o que é a chegada de um centro de pediatria dentro de São Gonçalo do Amarante coisa que também devemos a oposição que tanto nos cobrou nessa casa devemos a oposição que tanto nos mostrou a necessidade de uma atenção especial para nossas crianças eu conversando ontem com Ailton Fagundes e com Martins eu disse que toda democracia é louvável que tenhamos situação e oposição que para o processo democrático existir tem que ter oposição tem que ter as pessoas buscando ali os problemas as deficiências para que mostre para a gente da situação para que a gente também una forças e cobre e vá atrás e eu acho importante que a gente tenha realmente uma oposição consciente mas principalmente democrática não ser oposição de maneira arbitrária mas realmente mostrar a deficiência e mostrar as formas de se resolver e eu fico muito feliz enquanto moradora de Santa Terezinha daqui a poucos dias faltam poucos dias estaremos nós quero contar Tacísio você é morador do Canaã você escuta as mãezinhas do Canaã do Santa Terezinha só lhe estarei quero contar com a sua presença lá eu quero ter o prazer de falar seu nome e dizer que você na oposição também lutou para que aquele centro de pediatria saísse e chegasse em São Gonçalo do Amarante eu quero contar com você Tiago Soares morador do centro de São Gonçalo que também escuta as mães que sabe da deficiência que sabe que Maria Miranda é mais que uma médica é uma santa é um ícone da pediatria de São Gonçalo do Amarante e você também é um cobrador desse centro está lá na bancada conosco para que eu cite seu nome para que acompanhe o funcionamento desse centro que contará com três médicos de sete da manhã a sete da noite e mais a criança que tiver um distúrbio intestinal que precisar da aquisição de tomar soro vai ter esse espaço lá lá terão pequenas internações que não ultrapassem as 19 horas caso necessite através de uma bronquita uma infecção intestinal uma pneumonia de uma internação maior o Belarmino Monte mas um distúrbio intestinal um problema de vômito algo que você precisa de uma hidratação rápida você vai ser contemplado no centro de pediatria um raio-x para descartar ou não uma pneumonia uma bronquite para saber se você fica ou não no hospital você já resolve no centro de pediatria eu tenho permito jogar parte aos vereadores eu tenho certeza que será um desafogo um detalhe Adelson Martins que eu preciso contar para o povo não serão médicos contratados não porque a gente passa um sufoco o novo amaranto o médico se suicidou e até agora a gente está na batalha para um segundo médico e não é fácil mesmo pagando em dias mesmo o salário sendo mais de 10 mil reais o prefeito me comunicou que lá vai ser uma cooperativa por quê? porque na hora que um faltar que não chegar no seu plantão a cooperativa tem a obrigatoriedade de mandar outro então não vai ficar como muitas vezes aqui no Belarmino Monte a médica falta Maria e Miranda precisam ir embora e fica sem o plantonista isso para a gente é um ganho muito grande e eu não estou aqui contando com ovo na galinha eu estou vendo eu moro ali do lado e eu estou vendo a cada dia que passa a concretização a realização desse sonho eu uso o SUS a minha Maria Luísa é usuária do SUS nós não temos plano de saúde e é doutor João que nos atende e é Maria e Miranda que conhece a minha filha desde os 3 dias de idade que descobriu que ela é alérgica até os cabelos da cabeça Maria e Miranda que quando ela adoece é para esse hospital e eu não tenho privilégio não eu não passo na frente ninguém me bota pelos fundos eu fico ali com aquela ruma de criança passando calor naquela internação do Belarmino Monte eu fico daquele jeito ali igual a qualquer mãe não tenho privilégio nenhum nenhum e nem chego dizendo lá que é uma vereadora não eu passei muito calor ali sim graças a Deus minha filha nunca precisou de internação mas do auxílio do Belarmino Monte muito de Maria e Miranda muito mas um detalhe o centro de pediatria de Santa Terezinha é climatizado terá ar-condicionado são informações que a gente precisa trazer eu sonho demais demais que isso aconteça porque eu quero voltar no Belarmino Monte e encontrar aquele hospital desafogado e eu sou a favor do Belarmino Monte porque quando eu trabalhava na vigilância sanitária o estado quis fechar o Belarmino Monte e eu olhei para a subvisão do estado e disse ruim com ele pior sem ele o que seria do São Gonçalves sem o Belarmino Monte fazer saúde pública é caro e fazer saúde privada também quem o diga meu amigo J. Santos da Consumed saúde é muito caro então eu não vou desmerecer o Belarmino Monte não eu não vou em forma alguma dizer que esse hospital não me auxilia não me ajuda porque se eu tiver uma dor é para lá que eu vou quando meu pai fazendo um serviço em casa arrancou a cabeça do dedo foi doutor Lira quem costurou foi para lá que eu fui quando a minha mãe adoeceu diabetes descompensada foi para lá que eu fui mas eu tenho certeza que com a chegada desse centro de pediatria o hospital vai agradecer mas principalmente as mães são gonsalenses vão agradecer e eu quero que 12 de outubro chegue logo porque o melhor presente para o dia das crianças que Paulinho pode dar é a entrega desse centro de pediatria não tem festa que pague realmente do que a chegada desse centro de pediatria eu permito a parte ao vereador Nino primeiro parabenizar aqui parabenizar aqui a vereadora sobre o posto de saúde e dizer que na verdade está ficando muito bonito muito bonito mesmo e dizer que quando eu estava na oposição eu também cobrei muito por aquele posto e na situação continuei cobrando e na situação continuei cobrando eu achei importante vereadora Márcia Soares quando vossa excelência falou nos dois vereadores da oposição e convidou para que eles fossem para lá para vossa excelência falar no nome dos dois eu quero até dizer se eu ainda estivesse na oposição eu fazia questão de estar lá não em cima do palanque mas lá embaixo lá embaixo para você falar no meu nome e dizer vereador Nina está ali é da oposição mas lutou muito para que isso aconteça é assim que se faz política então eu quero aqui lhe parabenizar e dizer que aquele posto de saúde muito bonito que está sendo finalizado lá no Santa Terezinha eu quero dizer vereadora Março Soares que vai desafogar às vezes ali tem tanta gente que a gente fica assim com aquela passando o carro grande por ali vendo era um perigo né então ali vai ficar mais à vontade é um canto muito o pastor já foi lá é um posto bem amplo né tem aquelas quatro mãos aquela carneiro tem aquela outra principal então vai atender muito bem a população e dizer vereadora Março Soares que a a comunidade do Santa Terezinha o prefeito vem trabalhando muito por todo São Gonçalo principalmente para o Santa Terezinha ali encostado mesmo aquele posto de saúde tem acho que cinco ruas né que foi pavimentada também já no governo de Paulinho né aquela de carneiro aquela lá do comércio do meu cunhado Marquinho aquela outra outra então o prefeito está de parabéns e nós e os 17 vereadores também porque isso está sendo construído no nosso mandato pastor não é só o prefeito que está de parabéns é todos nós vereadores vereador da oposição vereador da situação então é assim que se faz política então eu quero agradecer a parte da vereadora Março A agradeço vereador Nino vereador Tacito Fernandes primeiro agradecer e dizer a colega que realmente está ficando muito bonito depois de seis sete anos que a hora vem se arrastando até que enfim vai ser entregue essa pediatria que ora de muita necessidade para a nossa população mas dizer eu fiz um requerimento pedindo justamente a identificação dos valores porque aquele posto de saúde até raspar rasparam até arrancar a placa que a hora tinha o valor da obra e depois disso não foi se colocado nada que identificasse quanto foi gasto ali nesse centro de pediatria mas muito louvado e agradeço pelo convite pela inauguração aí eu vejo que é a inauguração não vou inaugurar uma lâmpada eu vou inaugurar algo necessário e com certeza não sei se eu vou estar presente não sei se é embaixo ou se é em cima mas com certeza eu vou me sentir bem representado por todos os colegas que ali estiver se eu puder ir Deus abençoar não vai tirar pedaço nenhum mas e outra coisa que me chamou a atenção que eu não sabia o gerenciamento vai ser por um consórcio de método pediatra aí quando eu falo incentivo que o nobre colega talvez não tinha entendido talvez isso aí seja a solução para que se expanda esse consórcio para as unidades de saúde talvez seja a solução porque a gente sair procurando um médico se fosse para encontrar médico assim vamos trabalhar em São Gonçalo se não tiver um incentivo necessário uma valorização com certeza o médico doutor João trabalha aqui trabalha na na CEAM que a minha netinha sempre atendida por ele desde o primeiro ano de vida é o médico dela então existe uma parceria de uma certa forma agora esse consórcio com certeza vai funcionar bem o centro de pediatria isso aí eu aposto se Deus quiser o atendimento vai ser louvado obrigado agradeço vereador Tassizio para finalizar os apartes vereador Tiago Soares muito muito obrigado vereadora Márcia Soares é eu vou fazer aqui duas observações que me chamaram atenção primeiro Nino Nino abordou sobre a informação de que no hospital tem muita gente mas para o prefeito o pessoal foi lá foi buscar foi atestado prefeito acha que aquela multidão de gente é porque foi buscar atestado e até perguntar a vereadora Márcia a senhora que falou a respeito do atendimento do Belamina a senhora também foi buscar algum atestado não né resolveu o problema mas realmente é sua filha né é porque Paulinho do empréstimo informou nesse sentido outra coisa importante é que o fato do centro pediátrico no Santa Terezinha do benefício que ele vai trazer para as crianças diante da estrutura de três pediatras durante todo todos os dias né assim todos os dias de três pediatras e a senhora informou que não vai ser contratado aí assim eu não entendi bem porque se não vai ser contratado vai ser relocado de algum local para aqui de onde eles estão trabalhando hoje se é isso que eu depois eu queria que a senhora explicasse essa questão porque se não vai ser contratado a minha dúvida era se vai ter condições de hoje ter três pediatras aonde é que está esse povo hoje ou aonde é que esteve esse povo que não resolveu a situação é isso porque eu não entendi direito o que a senhora falou outra coisa a senhora falou que dia 12 de outubro será inaugurado o centro pediátrico vai ser inaugurado junto da unidade de saúde de saúde do santa teresinha vai ser os dois prédios serão inaugurados é isso vai fazendo as perguntas no final eu lhe respondo pronto acho importante até para a população que nos acompanha ser sabedora não tenho dificuldade de responder perguntas não vai fazendo porque é o seguinte já faz algum tempo que a unidade de santa teresinha ela vem se arrastando vem prosseguindo a gente tem visto que tem andado a passos lentos mas tem andado a obra e a do centro pediátrico a senhora informou que será já agora daqui a em torno de 20 dias será inaugurado então a pergunta é vai ser inaugurado só a unidade ou só o centro pediátrico ou o centro pediátrico junto com a unidade de saúde que eu acho de fundamental importância as duas obras obrigado vereadora certo estou finalizando aqui porque já me passou que eu já ultrapassei aqui é como o Nino dois minutos foi não foi oito já Tiago Soares só para contemplar todos os apasses que eu tive o centro pediátrico vai ser inaugurado agora dia 12 inclusive vai ser contemplado uma praça na frente uma praça essa para dar um conforto àquelas mães que necessitam do atendimento que vão estar na espera ou que vai com aqueles outros filhos que não estão doentes mas ela não tem com o que deixar para ter esse espaço livre certo o que me foi passado é que a inauguração será do centro pediátrico eu vou me informar para saber se vai ser uma inauguração geral a unidade com o médico da família junto com o centro pediátrico com relação aos médicos não é contrato eu falei que é uma cooperativa os médicos vão vir através de uma cooperativa qual é a preocupação com relação a isso é porque quando eu contrato um médico se ele passa num concurso ou se ele resolve fazer um curso ou se ele resolve sair do município ele vai embora certo e numa cooperativa é diferente se aquele médico naquele horário não puder vir ela substitui por outro então eu sempre vou garantir que eu vou ter a presença do médico isso é na cooperativa é a vantagem da cooperativa então eles serão contratados sim via uma cooperativa os três pediatras certo não sairão do município até porque o município se eu não me engano é contemplado hoje com dois pediatras e não tem como a gente tirar eles de onde estão para suprir essa necessidade daqui era cobrir os pés e descobrir a cabeça certo é a expectativa sim é para que seja dia 12 de outubro estão se correndo para isso procede que ficou parado muito tempo é verdade não adianta a gente estar aqui dizendo que não mas também que agora arregaçaram as mangas e estão trabalhando de domingo a domingo eu estou ali moro ali perto eu vejo quanta obra vem correndo uma novidade que o prefeito disse que quer e não abre mão de ter é o raio-x outra novidade que ele disse não abre mão de ter é o laboratório e ele até me pediu algumas orientações porque ele me disse que a vigilância sanitária a Covisa está implicando com algumas coisas e ele me perguntou se realmente é isso ou não eu trabalhei na área eu sou formada na área disse a ele que realmente para o raio-x eu preciso de uma porta de chumbo e uma parede maritada é simples mas para um laboratório é diferente um laboratório de análise clínica para fazer um exame de sangue para já descartar uma dengue descartar uma infecção certo então assim a gente vai contar com esses serviços aqui eu quero estar aqui numa próxima sessão já falando da inauguração certo mas eu precisava trazer para o povo de São Gonçalo que está ansioso necessitado e precisando demais realmente desse serviço parabenizar o meu gestor por ter tido essa sensibilidade ter escutado a oposição a situação as mães os pais as avós escutado o povo de São Gonçalo para entender que esse centro de pediatria hoje em São Gonçalo do Amarante é uma prioridade muito obrigado meu presidente senhor presidente eu queria só complementar a informação aqui e eu gostaria já que fosse descontado do meu tempo porque quando a senhora esclareceu a questão da cooperativa ficou dois pontos pendentes aqui com relação a esse assunto primeiro a gente comprova que a falta de vontade do prefeito em resolver a questão dos médicos não posto de saúde e que não essa conversa é balela de pedir médico porque ele poderia ter essa solução da cooperativa junto com os postos de saúde entendeu a informação que Nino trouxe do prefeito pedindo médico já poderia ser resolvido com a questão da cooperativa então é balela essa história traga médico que São Gonçalo tem dinheiro para pagar falta é vontade política outra coisa aqui é que o prefeito falou na rádio ou deu a entender isso que esse custo do centro pediátrico isso ia resultar na diminuição do recurso que ele encaminha para o hospital e isso não pode acontecer o hospital não pode diminuir recursos é bem-vinda a ideia é louvável a ideia do centro pediátrico mas não pode ter a diminuição do custo do hospital porque já se faz uma mágica muito grande para ele atender ou mal atender o povo mesmo que em alguns momentos tenha sua boa vontade e se diminuir custos aí é que o serviço ao povo vai ser diminuído na sua qualidade então prefeito Paulinho do empréstimo se a solução é a cooperativa não precisa você sair na rádio pedindo que alguém traga médico não seja competente o seu setor técnico que tanto fala que eu sou os melhores técnicos aqui de São Moçalo então está comprovado com essa informação Márcia viu que o problema dos pediátricos também pode se estender para a questão da cooperativa não vai ser resolvido dessa forma então que se resolva também a questão da falta de médicos em alguns postos de saúde em alguns postos de saúde então fica aqui a nossa cobrança só atenção presidente já pode diminuir do meu tempo essa intervenção final aqui que nós fizemos obrigado Paulinho vereador vereadora Rayuri Protasio seu presidente já passou a palavra mas eu vou pedir licença para me retirar eu estou com horário agora de 11h30 no médico cardiologista Paulinho vereador mas a matéria que vai entrar aí já tem meu voto favorável por nenhum ok obrigado fique à vontade bom dia bom dia bom dia bom dia meu presidente Edson Valban bom dia em exercício o primeiro secretário Edmilson Gomes pastor Edmilson Gomes vereadora segunda secretária da mesa vereadora Márcia Soares bom dia meus amigos vereadores vereadoras a imprensa a imprensa aqui presentes o aniversariante do dia Franklin que Deus possa te abençoar esse assessor forte nosso amigo Geraldo tem um carinho um respeito e desejo que Deus te abençoe cada dia mais seus caminhos com muita luz saúde felicidades de coração e iniciar com muita alegria eu estive presente autoria do vereador Geraldo e vereador Edmilson sexta-feira a noite ali no Golandim Novo Amarante com a entrega de iluminação pela paz esse programa aí que vem trazendo economia segurança tecnologia no nosso município e mais ainda a noite que virou dia é muito importante esse programa as comunidades que não tem as solicita hoje a alegria de ver na pauta do vereador Edson Arcanjo que a comunidade de Xando Moreno vai ganhar esse programa luz pela paz e quantas comunidades que a gente passou está sendo contemplada e mais ainda eu estive a alegria de estar com a secretária de idoso a secretaria da pasta de assistência social uma entrega ali no teatro municipal sexta-feira às duas da tarde de certificado para os jovens do telecentro tanto de Rego Moleiro como do Golandim do setor de Santo Antônio qualificação para o jovem é importante tecnologia é muito influente no nosso dia a dia nos nossos currículos e quero parabenizar todos os jovens que fizeram aquele curso e foi ofertado vários outros cursos que eles procuram a secretaria de assistência social do nosso município que é aqui no centro do nosso município para ver os cursos que vão ser ofertados para a juventude de São Gonçalo do Amaral em virtude presidente também na minha pauta quero registrar que a gente teve uma reunião na sexta também pela manhã na sala de reunião com a Copeta Grã aqui falando da importância da biletagem do nosso município eu a vereadora Márcia a vereadora Valda outros vereadores que esteve presente a importância principalmente o benefício da biletagem eletrônica que vai ter aqui no nosso município que iniciou dia 22 fazendo a integração e importante para a população os benefícios são mais segurança para o usuário mais rapidez nos embarques reduzindo aí o custo da operação a implantação do sistema a mobilidade pública do nosso transporte do nosso município a gente que faz parte dessa comissão eu a vereadora Valda e o vereador Pablo está muito feliz com os benefícios que vem ofertando aí a Copetagram para o transporte da Grande Natal principalmente no município de São Gonçalo a gente sabe muito bem que teve uma redução de custo que tinha R$ 3,60 que era R$ 6,00 ali em Serrinha passou a ser R$ 3,60 e é muito importante quando eles vêm ali de Serrinha e pagavam três passagens agora vai pagar só uma passagem para o centro de São Gonçalo isso vai trazer mais desenvolvimento principalmente para os lojistas principalmente para aqueles que tem seu comércio aqui no município de São Gonçalo que a gente toca muito nessa pauta o município de São Gonçalo que é da zona rural ali de Igreja Nova Chão de Moreno Lagadiço Rio da Prata Barro Duro só vai para o centro de Macaíba e Serrinha só vai para aí para Igapó e agora com a fidelidade do usuário com mais melhoria no comércio local com essa nova oportunidade que a Copa Etagrã está fazendo para o usuário e vai vir para o centro de São Gonçalo pagando uma só passagem resumindo também para finalizar a minha parte quero agradecer a Neryvan hoje começa mais um polo da prefeitura em movimento que é muito importante para o setor para as secretarias estar mais perto da comunidade mais perto do povo e a minha alegria hoje está iniciando no Tapará segunda-feira terça-feira inicia em Ladeira Grande na quarta-feira inicia ali em Chão Moreno e na quinta e na sexta finalizando ali na comunidade de Igreja Nova tive o prazer de ser autora do requerimento solicitando para essas comunidades subscrito e aprovado por todos os vereadores eu quero agradecer ao prefeito Paulo Emílio essas prefeituras em movimento tem mais de duas mil por comunidade e atendimentos ofertados principalmente cartão de SUS atendimento médico identidade carteira de trabalhos e vários outros serviços que às vezes as comunidades por distância das secretarias não tem e não sabe de quantos serviços tem ofertado a secretaria de cada setor de cada pasta e importante porque está visualizando e atendendo nossos requerimentos porque o vereador é o vereador mais próximo da comunidade da população é aquele que vê uma lâmpada queimada é aquele que atende o povo diariamente é aquele que sabe quando o cemitério precisa de uma limpeza quando a rua precisa de uma limpeza quando o posto de saúde está faltando alguma coisa quando a escola está funcionando é o vereador e a gente traz plenário a gente traz requerimentos pedindo pavimentações pedindo melhoria pedindo recuperação de quadro de esporte de unidades e aí a prefeitura em movimento está ali aquela quantidade de vereadores a quantidade de secretários de pessoas responsáveis cada um pelo seu setor cada um por sua pasta e principalmente nós que estamos ali com o prefeito reforçando a necessidade que a população nos cobra então essa prefeitura em movimento quero agradecer o prefeito por estar na zona rural depois volta para a zona urbana e depois retorna ali para a zona rural onde eu venho fortalecer e pedir ao prefeito Paulo Emite que vá ali para a comunidade de Barro Duro Lagadice e Rio da Prata e já faço aqui alguns requerimentos que também já fiz já foi aprovado só falta o dilagadiço grande para a gente solicitar a prefeitura em movimento e para finalizar quero parabenizar aqui os autores da audiência pública que eu tive o prazer de participar o vereador Flávio Henrique e o vereador Mendes falando a audiência pública sobre o turismo religioso no nosso município um tema muito forte um tema muito importante para ir para o berço da cultura popular que é São Gonçalo do Amarante e nessa programação eu não tive o prazer de tantas pessoas importantes a gente estava aqui para acolher para ver para receber e alguns pontos vereador Mendes que eu aqui marquei na minha programação era programação de missas e apresentações que é importante ter ali no monumento dos Marcos de Uruaçu os folders que a gente tem que fazer muitas propagandas que muitas vezes a gente não tem nenhum prazer de dar um amigo católico um folder falando da programação do que ali oferece de apresentações no monumento também praças de alimentação os comércios locais que vai ser envolvido as igrejas da zona rural trazer ali para ao menos duas, três vezes por domingo uma vez no nosso domingo aí no mês tem quatro domingos pelo menos um domingo fazer uma programação para cada comunidade rural vir para os mártires fazer o turismo religioso nas escolas a gente tem um projeto de minha autoria foi subscrito pelo vereador Flávio aprovado por todos os vereadores o turismo religioso para que a nossa geração a geração possa conhecer aí as escolas fazer uma aula em campo aula importante que vem ali no museu que vem na Câmara Municipal que vem em Utinga que vem no centro aí de São Gonçalo e vai em Uruaçu que a geração possa conhecer realmente a história as raízes do povo de São Gonçalo da história de São Gonçalo e também eu falo muito que vai trazer economia cultura e lazer um projeto de turismo fora e dentro do município de São Gonçalo do Amaranto fora e dentro do Brasil então é isso que eu queria principalmente parabenizar os autores propositores dessa audiência pública que é o vereador Mendes e o vereador Flávio agradecer pela parte ou agradecer pela oportunidade da minha pauta dar um bom dia a todos e agradecer mais uma vez o prefeito Paulo Emílio ter ofertado aí mais uma vez no polo a prefeitura em movimento da zona rural Pois não, vereadora Rayuri Protage a senhora sempre muito participativa e trazendo bons assuntos passando para o grande expediente com a palavra o vereador Edmilson Gomes Edmilson Gomes Senhor presidente senhoras e senhores meus amigos que estão nas redes sociais pela live acompanhando eu quero mandar um abraço para minha amiga Marice que está ao vivo acompanhando os trabalhos aqui da casa para o meu amigo Newton também que está acompanhando e o pastor Jailson que Deus abençoe a vocês seu presidente gostaria de falar rápido sobre alguns assuntos que aconteceram no nosso município no final de semana enquanto enquanto muitos estão preocupados em denegrir nós estamos preocupados em trabalhar e prestar serviço ao nosso povo de São Gonçalo exemplo sexta-feira nós estivemos ali no Golandim no Novo Amarante vereador Adelso Martins participando de uma festa maravilhosa enquanto alguém está criticando porque o prefeito está transformando o parque de iluminação pública de São Gonçalo do Amarante com a projeção de deixar a cidade 100% em lâmpadas de LED enquanto estão criticando nós estamos trabalhando e a população agradecendo porque o Novo Amarante das 57 ruas todas iluminadas com LED vereador Nino uma obra de grande importância para a população então as pessoas ficam questionando mas inaugurar a lâmpada de LED pergunte ao povo que está recebendo benefício se eles ficaram satisfeitos e ali convidei alguns amigos da comunidade e eles compareceram agradeceram ao prefeito mais de 35 requerimentos dessas 57 ruas 35 para ser preciso foram da minha pessoa outros quantidade que eu não sei quantos do vereador geral do veríssimo e eu acredito que possa ter de algum outro vereador e alguém fica criticando mas esse é o papel do vereador é solicitar e quantas vezes eu falei com o prefeito vamos iluminar o novo amarante então parabéns a comunidade de novo amarante parabéns ao prefeito parabéns ao Paulo Henrique porque andou em todas as ruas muito obrigado dizer também que no sábado de manhã vereador Adelso Martins eu tive a oportunidade de ir lá no restaurante Caçoar recepcionar um grupo de turistas que vieram visitar São Gonçalo do Amarante pessoas da melhor idade 25 turistas e começaram pelo galo de dona Nenê para saber a história um café da manhã lá no no restaurante Caçoar e também a convite do prefeito um grupo de jovens do colégio estadual Rui Pereira lá no Golandim que fez o projeto Missão Galo acompanhado dos professores professora Camila e o professor Wesley eles acompanharam o grupo de turistas e apresentaram também o projeto que foi de muita importância e eu não os acompanhei no trajeto recebi lá dei as boas-vindas e fui almoçar com eles em Laminha um almoço maravilhoso ali então participamos também do encerramento da prefeitura em movimento na comunidade de Uruaçu no sábado pela manhã que foi uma maravilha as pessoas agradecendo os benefícios que lá chegaram para a população a secretaria de saúde por meio do secretário Jaumi foi o campeão de atendimentos naquela comunidade e naquelas comunidades também queremos dizer que participamos na sexta-feira aqui com alguns vereadores da reunião e apresentação da Copta Grã que veio nos explicar trazer todo o projeto da implantação que aconteceria a partir de domingo ontem em 22 da bilhetagem eletrônica e da integração que vai haver eu acredito que a partir do dia 1º Adeus que vai haver aonde várias comunidades vão se interligar com outras comunidades sem precisar de pagar duas passagens como já bem explicado pela vereadora Rayuri Protas o camarada está em Serrinha quer vir assistir a sessão na Câmara Municipal ao vivo ou visitar algum gabinete no vereador vai pagar apenas uma passagem para chegar aqui e outra passagem para voltar deve deixar assunto meu pastor quando o senhor puder me dê uma parte já meu presidente pode só para parabenizar os vereadores que intermediaram a visita dos representantes da Copta Grã parabenizar também a Copta Grã por terem se disponibilizado em vir até a nossa casa aqui para dar prestar alguns esclarecimentos sobre essa novidade esse novo modelo de gestão dos transportes públicos do município parabenizá-los pela coragem eu já fiz isso a eles pessoalmente mas dizer da coragem que esses cooperados têm apresentado desde o início para prestar esse serviço ao nosso município para a aquisição dos veículos eles tiveram que fazer dois financiamentos um no banco e um na própria montadora isso comprometeu muito o capital da empresa e eles vêm tentando com muitas dificuldades prestar esse serviço à nossa comunidade no município de São Gonçalo da Maranta e agora já vem apresentando esse novo modelo de gestão que é muito interessante é uma novidade e toda novidade gera conflito e aí a gente já pede a nossa população para que tenha um pouco de paciência no início até que as coisas comecem a se encaixar efetivamente então existem algumas mudanças alguém vai gostar alguém vai discordar mas isso é normal nas mudanças e que essas pessoas possam ter um pouco mais de paciência como eu falei falar também da bilhetagem eletrônica que vai dar oportunidade aos usuários de usarem uma única passagem tem as regras também não é só chegar e usar sem critério vão ter critérios a serem seguidos mas de qualquer forma é um ganho para a população a integração vai ser também muito importante então quero aqui agradecer aos vereadores e vereadoras que que tiveram a iniciativa de trazê-los aqui aos que participaram da reunião também por terem se prestado a conhecer a conhecer então parabéns a todos os envolvidos os vereadores e aos membros da Copta Grã obrigado meu pastor pastor de Milson rapidamente só em cima da questão eu queria só fazer um um comunicado que está tendo aí um não vou dizer que maldosamente jamais não é isso é só uma questão de observação de quando tiver uma reunião não se conter apenas em passar as informações no grupo de vereadores da situação informar também para os os vereadores da oposição aí já faz algumas reuniões que estão tendo que que às vezes se contenta só em passar naquele grupo e a informação não tem chegado a gente quando eu soube da reunião eu tinha feito alguns quebrando protocolo neguinho a gente avisou em plenário foi foi vereador e eu queria pedir até o presidente que aqui o gabinete dele fizesse um grupo só dos vereadores porque a gente está num grupo eu sou muito adepto a esses grupos de whatsapp não é por nada não é nem desmerecendo o grupo de whatsapp é porque nossas atividades são tão intensas que eu pelo menos tenho dificuldade de acompanhar os grupos então eu sinto dificuldade entendeu então eu prefiro individualmente mas vereador Tiago dentro dessa sua fala como a vereadora Raíuri falou a gente teve a preocupação de avisar aqui no plenário pronto aí eu não estava na hora ah tá então me perdoe a nossa a nossa falha mas tranquilo é só pra mas nessa realmente eu não avisei mas assim da forma como o senhor tem feito individualmente fica mas realmente foi uma falha nossa ok ok tranquilo pronto vereadora Marcia meu pastor aproveitando do seu do seu discurso eu iria trazer até esse tema na próxima sessão mas que bom que o senhor trouxe realmente uma reunião estruturante uma reunião que conseguiu trazer pra gente notícias excelentes e uma delas foi uma pauta que eu trouxe aqui que é essa dificuldade do idoso com 60 anos na trampolim com 65 na copta grana e com a chegada do cartão isso foi será unificado ou seja o nosso idoso todo ele com 60 anos de jeito que ele usa na trampolim ele vai poder usar no transporte alternativo isso foi passado em reunião inclusive pro Rubens né que seria feita essa unificação que nós teríamos dado até a sugestão aqui de mudar a lei municipal mas ele disse que não ia precisar porque realmente seria colocado essa unidade né essa unificação das idades pra o transporte municipal outro detalhe o que ele também me passou e é uma cobrança e eu fiquei muito feliz era o estudo da rota pra ser inserida no bairro do Santos de Mon né foi dada a sugestão de tirar de uma rua pra outra mas eu não queria cobrir os pés e descobrir a cabeça o que a gente quer aqui é a inserção de uma rota num bairro bairro esse que hoje não é assistido por nenhum transporte então ele disse que ia fazer um estudo técnico pra ver aí a extensão e o aumento dessa rota pra dar assistência né os moradores do bairro do Santos de Mon e eu precisava trazer essa informação e dizer que realmente é um processo novo vamos passar por um período de adaptação mas se realmente se concretizar tudo que foi dito na reunião nós teremos aí um ganho né pra o transporte público intermunicipal aqui dentro de São Gonçalo bem como meu pastor o estudo da inserção da linha que vai até o Shopping Estação né até o Norte Shopping acho que o pastor vai falar sobre isso que é um ganho também a mais né pra o transporte público da nossa da nossa cidade né então eram essas duas pautas que eu achei que era de relevância a gente trazer pra aqui dentre as outras que a vereadora Raio já passou e o vereador pastor Edmilson obrigado meu pastor senhor presidente é apesar de que será de suma importância para a população mas eles terão um custo de em média 18 mil de aluguéis das máquinas para estarem nos ônibus e mais 6,5% que será descontado na passagem para a RNCard ele esqueceu até de dizer isso mas eu peguei essas informações então o cara comprou a passagem ele recebe 6,5% a menos né então quero dizer também que na sexta-feira ali no no Amarante precisamente precisamente na praça Eliane Barros foi apresentado um projeto de educação no trânsito um treinamento de pilotagem para usuários de motos pelo Demutran queremos também parabenizar a prefeitura e o Demutran o secretário Jacob pela iniciativa foram sexta e sábados várias pessoas de motos participaram tiveram treinamento um treinamento não só de palestra de informação teórica mas na prática também em parceria com o Detran do nosso estado então parabéns também a prefeitura bem como ainda sexta-feira à tarde participamos da entrega eu acompanhando a vereadora Rayuri da entrega de certificados de conclusão de curso de informática prestado pela nossa prefeitura na frente a coordenadora Isabelle uma menina uma jovem que está dedicada a coordenar e cuidar dos telecentros e vimos ali a alegria Adelso daquelas pessoas jovens idosos pessoas maduras pessoas adultas que participaram do curso de informática e que receberam o seu certificado da alegria deles de dizer da pessoa que falou de dizer da importância que foi para ela participar de saber lidar com as mídias com as redes sociais com o computador com isso aí então a prefeitura também está preocupado e investindo na pessoa na qualificação na vida das pessoas ainda participei a convite da senhora Maria Almeida e do amigo Manuel Manuel que é morador do bairro de Jardim Lola e da sua esposa Viviane para chegar ali ontem à tarde tarde 12 horas até as 15 horas mais ou menos e participei da feijoada beneficente em prol da igreja católica São José da capela de São José doutor Mendes inclusive dona Maria muito de 86 anos disse que estava sentindo a falta de vossa senhoria de Adelson Martins de Geraldo Veríssimo que é praticamente coroinha lá naquela igreja bem como também do vereador Chancho que é da comunidade mas foi um momento muito importante o prefeito também se fez presente lá foi um momento de congraçamento de alegria de ver as pessoas e para um vamos dizer assim uma ação boa então hoje eu trouxe aqui só notícias boas enquanto estão querendo denegrir a imagem dos vereadores e principalmente da minha pessoa eu quero dizer que eu estou trabalhando fazendo a minha parte e dizer que estou aqui pelo voto popular das pessoas estamos aqui não fomos nomeados estamos aqui trabalhando e trabalhando pelo povo quero dizer que aquela linha de crédito que nós autorizamos o nosso prefeito a pleitear junto aos bancos internacionais já passou na pior comissão não diria pior mas na comissão nino mais exigente cofiex ligado ao ministério da economia ao conselho nacional já foi aprovado e o próximo e há outros passos e agora no mês de outubro estaremos recebendo uma comitiva do banco Fomplata aqui no nosso município para conhecer e examinar os projetos olhar onde será aplicado em loco para que também o banco se reúna e possa dar prosseguimento que aí vai para o senado vai para outras comissões e esperamos que em breve possamos trazer para o município de São Gonçalo do Amarento mais desenvolvimento mais empresas mais tecnologia saneamento básico água sendo levada para as comunidades que ainda não tem a água que está vindo da adutora de Macharanguap levando mobilidade urbana para as pessoas parque parque arqueológico onde as pessoas possam andar porque hoje vereador Adelso tem que se investir nas pessoas tem que se investir no bem-estar das pessoas e essa administração junto e apoiado por esta casa está fazendo isso e desenvolvendo isso para o nosso povo de São Gonçalo do Amaral portanto senhor presidente de encerrar queria uma intervençãozinha pois não vereador Adelso de antemão já lhe agradecendo pela oportunidade de apartear mas apenas dizer o seguinte se Geraldo Veríssimo é da comunidade de Jardim Lola lá de Aldeia Velha não participou chance é de lá não participou Aldeia Velha Flávio Henrique é de lá não participou quatro vereadores são de lá da comunidade não participou alguma coisa está errada não é para os vereadores deve ser até com a própria Maria Almeida porque Geraldo mesmo quando chega a festa de lá sai com um caderninho na mão olha o caderno de São José olha o caderno de São José então Geraldo é um cara presente na comunidade então Maria Almeida sentiu a ausência dos quatro vereadores da comunidade e alguma coisa está errada e tem certeza que eram os quatro vereadores mas parabéns a Maria Almeida que pelo apoio que ela está conseguindo da igreja evangélica dentro da nossa igreja católica de São José lá no Mangueirão Mangueirão não é Geraldo certo que não gosto muito de chamar de Aldeia Velha não mas segundo as pessoas que estudaram a história antiga lá era uma aldeia onde moravam os índios tanto lá em Jardim Lola como lá em Igapó e o mais obrigado pastor o senhor me representou muito bem lá na Feijoada vereador Adel se eu fui lá a convite do meu amigo Manel Manel é irmão é sobrinho de Dona Maria não é? Almeida e sem querer tocar trombeta mas já que o V. Exª faz mais ou menos uns 5 anos que eu contribuo já contribuí através do vereador Geraldo Veríssimo já contribuí diretamente através de Manel e já contribuí diretamente através dela certo mas se tem alguma falha da parte de vocês que são católicos que estão nas igrejas que devem saber onde está vivendo festa onde não está na verdade é beneficente lá para construir um salão paroquial pelo menos foi o que foi dito pois não vereador Geraldo eu queria só pedir a parte só para justificar aqui não precisava nem justificar na realidade aquela festa de São José eu participo diretamente até porque é colado na minha em minha casa eu moro lá desde que era aldeia velha mesmo não era nem Jardim Lola nem que era aldeia velha cita aldeia velha eu morei lá quando cheguei lá era cita aldeia velha não existia Jardim Lola ainda não estou lá do mesmo lugar desde 1974 estou lá do mesmo lugar desde 1974 lá era aldeia velha hoje o bairro é Jardim Lola eu quero até justificar eu estive lá em Dona Maria Almeida na sexta-feira deixando minha contribuição eu não participei lá da festa mas deixei minha contribuição com Dona Maria Almeida e meu nome está lá no caderno assim meu livro não é por conta de Maria Almeida por conta da igreja é natural que você participe é da igreja é da igreja lá Dona Maria faz um trabalho muito bom pela igreja e tem e na igreja tem grupos também na igreja infelizmente tem grupo que participa de uma coisa e outro de outra mas eu não participei pastor não foi por nada não é porque eu não estava ontem em Jardim Lola eu tive me dediquei ontem meu dia a zona rural do município e não botei foto alguma no canto onde eu passei porque onde eu passei não precisava eu passei em casa de pessoas que são pessoas minhas e não coloquei foto para dizer está fazendo política antecipada não é assim então eu passei eu cheguei ontem à tardezinha já tinha terminado o bingo mas a minha contribuição está lá para a igreja e não foi porque não pude mesmo se eu tivesse ido quando eu cheguei estava terminando o bingo e não adiantava mais ir lá sei que o prefeito foi lá o senhor é mas tudo bem é só para explicar sem nenhuma necessidade de explicação mas para dizer porque não já que citaram ele vai dizer porque não fui e acredito que mesmo não foi porque também não teve tempo Flávio Henrique também não foi porque teve de referência de outras coisas é então eu acho que qualquer pessoa que não foi que faltou é porque tinha outra fazer só isso pastor eu quero fazer pastor eu quero fazer só uma pergunta primeiro eu quero saber se é aldeia velha ou aldeia grande e se for aldeia velha como alguns já disseram aqui de onde tiraram aldeia grande então onde é que veio essa invenção pastor eu gostaria só uma parte só para dar uma veja só ontem está muito alto ontem eu fui no sábado a João Pessoa e voltei ontem visitar uma irmã minha que mora lá então eu falei com Maria Almeida dei a nossa contribuição certo e eu acho que o que interessava lá não era a minha presença minha presença sim seria importante mas sim a colaboração que nós proporcionamos para a feijoada que ela fez muito obrigado vereador vereadores ela falou é porque eu não quis dizer aqui mas já que vocês disseram que a contribuição chegou ela não não escondeu isso mas eu não falei contribuição eu falei presença lá mas são são bem vindos temos que contribuir com as coisas boas senhor presidente por enquanto só eu não sei negócio não sei eu não não sei dando continuidade vereador Adelson Martins bom dia senhor presidente senhores vereadores queria pedir permissão a mesa para falar que no meu lugar hoje eu estou sem a gravata e quando eu estou sem a gravata eu não gosto de ir é a tribuna é queria iniciar o meu pronunciamento fazendo um pedido um apelo ao presidente da casa que eu ainda não fiz nessa gestão eu fiz na de geral e na de Mendes para ver a possibilidade da 87.9 divulgar a sessão da Câmara Municipal eu não sei qual entrave o que é que diz o documento da rádio é o que é uma prestadora de serviço comunitário e e a sessão da Câmara ela presta o serviço na hora que divulga para a população o pronunciamento dos vereadores seus projetos e seus requerimentos e nenhum dos dois nem Mendes nem Geraldo trouxe a resposta porque a FM não divulgava a sessão da Câmara e em outros municípios que existe a FM comunitária ela divulga a sessão da Câmara então eu queria fazer esse apelo que a mesa fizesse um documento de forma de apelo com assinatura dos 17 vereadores que achar por bem que isso deva acontecer imagine o quanto esta casa e os vereadores cresceram quando começou a transmitir através do Facebook eu não digo nem através de uma câmera de uma rádio não sei o que web que o povo não tem muito acesso mas através do Facebook as pessoas são habituadas e assistem a sessão da Câmara às vezes se preocupem as cadeiras estão vazias mas são centenas dezenas milhares de pessoas que através da rede social nos assustam nos assistem e nos acompanham então queria em nome do povo de São Gonçalo vou olhar agora para a Câmara queria que em seu nome fazesse apelo eu sei que essa rádio é do ex-prefeito Jair de Calado e o objetivo dela não é divulgar as ações do nosso município manter as pessoas informadas então o senhor doutor Jair lhe faço um pedido abra as portas da FM 87.9 para a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante da mesma forma que o cidadão quando vai lá tem a porta aberta nos estudos para dar sua entrevista é só ir lá e os locutores radialistas de plantão ele lhe dá oportunidade de você expressar o seu sentimento então nos dê essa oportunidade de 130 mil habitantes que tem esse município através de 87.9 escutar a exceção da Câmara até para que no próximo ano ele possa fazer a sua avaliação do trabalho de cada parlamentar aqui nessa casa então fica aqui seu presidente este apelo e este apelo é para ontem porque se ele não abrir as portas eu vou dizer em cada esquina de São Gonçalo que nós fomos ceifados de manter as pessoas bem formadas eu vou dizer em assuntos pessoais porque esse é assuntos pessoal eu estou com você nessa rua diria também que a audiência pública foi um fato positivo nessa casa do turismo religioso senti a ausência da população das entidades comunitárias mas as autoridades estavam presentes eu não me limitei em perguntar ao padre local e ao representante da fundação José Augusto e ao padre da diocese que faz parte da coordenação do turismo religioso que o turismo religioso em São Gonçalo não se resume só aos mártires de Iruaçu que seu santuário foi feito ontem se resume a igreja de Utinga centenária talvez uma das mais importantes do estado do Rio Grande do Norte aquele que discordar de mim é porque não conhece a história aquele que achar que a igreja de Utinga é menos importante do que o santuário de Iruaçu geral é porque não conhece a história e você sabe que pouca gente conhece a história dos marcos de Iruaçu eu desafiei quem estava no plenário que soubesse a história talvez até os propositores Mendes e Flávio não conheçam na íntegra porque é uma história muito grande e olha que Mendes é professor não está agora no exercício mas foi mas é um fato que tem que ser trabalhado e trabalhado nas escolas sentir a ausência aqui do professor e amigo Abel era uma pessoa importantíssima para estar aqui para se comprometer se vai colocar dentro do ensino religioso dessa disciplina o turismo religioso eu acho que o município presidente tem que fazer umas cartilhas contando a história e divulgar e aí vem o seu peixe atrás volte lá prefeitura municipal aí se a cama ajudar aí bota prefeitura e câmara e distribua com as pessoas do município distribua nas escolas distribua lá no santuário quando os romeiros chegar esse grupo de romeiros que teve aí que tomou o café da manhã lá em Cacá do Caçoar será que sabe a história? será que nós tivéssemos uma cartilha para oferecer para lhe contemplar com um brinde com a história de São Gonçalo? será que o retorno não era maior? nós estamos perdendo de ganhar dinheiro então queria parabenizar os propositores da audiência porque há muito tempo eu vinha falando mas não tive a iniciativa de colocar mas Mendes e Flávio Henrique contemplou mas também eu disse aqui Geraldo que você já tinha saído foi só para a capa de CD da foto que não podia fazer a turismo religioso se o Demutran não botasse uma linha lá para acostumar as pessoas irem à missa não é só o transporte no domingo não é todo dia de segunda a segunda talvez nos primeiros meses não tivesse resultado mas quando as igrejas nas missas começarem a divulgar que tem transporte para o santuário aí as pessoas vão se auto educar para frequentar o santuário outra coisa presidente placa de sinalização do nordestão de Gapó até o santuário de 100 e 100 metros a placa indicando falta tantos quilômetros falta tantos quilômetros a foto do santuário embaixo a indicação como também de Macaíba para entrar no Uruaçu porque as pessoas que não conhecem que não sabem podem se perder igual aquele secretário de Jair que eu encontrei perdido lá entre Serrinha e Olho d'Água lembra aquele secretário de Jair que não está mais aqui que eu encontrei perdido que ele perguntou onde é que fica Olho d'Água eu disse para cá ensinei errado para ele voltar que ele tinha obrigação de saber eu não era pago para ensinar ele não fiz e não me arrependo estaria de novo então a gente precisa começar em casa dois pontos negativos da audiência queria que o Flávio estivesse aqui mas isso se repete em outras audiências primeiro é porque nas audiências públicas tiro as cadeiras dos aliados e boto para frente perceber os convidados e a gente fica na cadeirinha aqui atrás desconfortável um tambureto nanico então que não faça mais isso para não passar de baixo porque eu faço a vergonha na hora as cadeiras dos aliadores é dos aliadores bota as cadeiras nanica para quem vem bater a foto e vai embora quem chegou atrasado as duas filas na frente e as cadeiras normais a gente ficou atrás ela na cadeirinha nanica acho que aquela dos gabinetes e eu fiquei aqui injuriado e a outra eu acho que foi de uma forma impensada o velhador Mendes quando o presidente Valban convidou Raio para ir para a mesa Raio não deu tempo nem esquentar o canto teve que sair para dar o lugar a Wagner Araújo eu disse se fosse comigo eu disse eu não saio se levanta e dê a cadeira ela disse o contrário ela disse que foi você eu disse olha Raio isso não acontece isso não acontece nem comigo nem com Márcia então se realmente foi dela você está perdoado a culpa é dela agora se for sua não está perdoado não depois vou dar a parte é só para explicar o seguinte não foi ideia minha sim dela Wagner chegou e eu tinha pedido para providenciar uma cadeira para ele ficar lá porque ele ia fazer a exposição ela disse não deixa que eu parece que ela tinha algum problema para resolver deixa que eu fico aqui eu saio e ele vem para cá eu pensei até que ela ia sair e ele ficava quando a cadeira o tempo chegasse ela voltava mas não ela foi e não voltou depois o presidente veio e sentou aqui mas parece que tinha um compromisso também não sei como era que ele podia ter ido para lá só que quando a gente está ali para a gente ficar mandando alguém providenciar tem que ser o cerimonial para resolver isso porque senão fica difícil para a gente estar se preocupando com essa situação toda mas na realidade a ideia de quando da Wagner para ficar lá no lugar dela foi dela não minha eu nem falei com ela a esse respeito então Raimundo Mendes o senhor está perdoado mas a história que ela disse aqui atrás não foi essa não disse que tinha ficado passada nem esquentou o canto para dar o lugar e se ela disse que tinha outra coisa para resolver ela mentiu que ela ficou do começo ou fim aqui na audiência eu não estava aqui não eu já tinha eu já tinha saído por último eu deixei para falar da Copta Grã eles não gostam muito quando a gente chama de cooperativa nem de alternativa é Copta Grã tivemos aqui a visita na casa o senhor Evandro o senhor Rubens Gilson Cícero e meu amigo Paulão onde eu esperava que a cooperativa ela viesse fazer na íntegra uma prestação de contas das demandas que eu trouxe a esta casa que já se passaram mais de dois meses e na realidade o que ela trouxe aqui foi a questão da biletragem eletrônica que para muitos para diversos discursos é como que fosse um favor a biletragem eletrônica estava lá no contrato desde que foi implantada existe um ditado popular vereador Geraldo que água mola em pedra dura tanto bate até que fura e depois que comecei a cobrar nesta casa a biletragem eletrônica os quatro carros que faltam ainda dentro daquele contrato assinado o ar condicionado funcionando que o senhor Cícero disse que às vezes a janela aberta não significa dizer que o ar está desligado olha Cícero tu não anda de alternativo não e eu tenho vários amigos que andam de alternativo e tem me reclamado que o ar desligado agora vocês erraram porque aceitaram o aumento na condição de ligar o ar então vocês não ganharam vocês perderam talvez tivesse continuado com o ar desligado e mantido o preço da passagem vocês não teriam passado os problemas financeiros que hoje vocês passam ganharam de um lado e perderam do outro eu esperava que a visita aqui dos senhores era para dizer que o seguro foi pago que hoje as pessoas que andam no transporte ela está assegurada se tiver algum problema eu esperava que a visita de vocês aqui na casa era para dizer que o elevador estava funcionando eu esperava a visita de vocês dizer que os horários estão sendo cumpridos na íntegra que o último horário do Rui Pereira está sendo cumprido que o último horário da comunidade Pajussara está sendo cumprido e não foi isso que eu ouvi dos senhores representantes eu ouvi aqui a informação da biletagem eletrônica que vai ser implantada graças a Deus que vocês me ouviram graças a Deus que vocês atenderam o meu apelo e os aporte dos 17 vereadores que se incorporavam nessa luta eu não sou bravo como muitos falam e sou quando o direito do povo não é cumprido quando o povo paga uma passagem cara e os serviços não são altura não quero dizer que a cooperativa ou a Copa da Grã não melhorou sim melhorou porque tiramos aquelas coubes sucateadas que eram de vocês mesmos com as portas caindo com os pneus careca pegando fogo pela RN 160 e substituíram por uma prota de vães mas o problema é que essas vães às vezes não são revisadas e quando não é revisada coloca em risco a vida de vários pais e famílias de várias mães de família de vários jovens que faz uso do transporte alternativo reconheço a dificuldade de vocês mas vocês tem que procurar alternativas alternativas para atender bem atender bem quem paga uma passagem cara atender bem aquele que paga passagem que garante a prestação do seu veículo que garante a sua sobrevivência é de lá que você tira o salário para dar de comer a sua família para se manter mas na hora que você não revisa o carro que o carro quando você sai de risando você está prestando um mau serviço e colocando em vida em risco a vida de várias pessoas até sinaleira queimada já vi ah mas isso aí é natural isso aí se queima é verdade mas se queima tem que trocar se você continua andando com a sinaleira queimada significa dizer que ela não foi revisada ah mas o elevador é uma máquina igual o ser humano que pode dar problema pode mas em todos os carros é muita coincidência quebra um ou outro mas todos não todos não então eu acho que esta parceria prefeitura copa da grã e a câmara tem que caminhar juntos falando a mesma linguagem cantando a mesma música sem estar desafinada o nosso objetivo aqui é ajudar e na reunião eu fiz um apelo a cooperativa para implantar a linha de poço de pedra para que a trampolim não fique sozinha lá deitando e rolando que as pessoas tem a opção de escolher ou a cooperativa ou a trampolim e se implantar a cooperativa lá vai atender as comunidades de poço de pedra de ginipapo bela bicha campinas e belo horizonte quanto as comunidades vai ser atendida pela copa da grã e a prefeitura assumir o compromisso de passar a máquina manter a estrada boa para que os veículos não venham se quebrar em menos de uma semana então em nome daquelas comunidades da zona rural de poço de pedra ginipapo bela vista campinas e belo horizonte que a copa da grã dentro de um prazo mais rápido implante esta linha como pedi que repensasse as comunidades de rega-moleiro 3 conjunto de todos barreiros e horizonte não é muito difícil entrar no loteamento horizonte atravessar pegar a rua São Sebastião e retornar pela rua vereador de Almeida Barbosa e a rua Panamirim no rega-moleiro 3 e aí vocês vão atender cinco comunidades cinco comunidades talvez esse carro está faltando esses quatro carros que ainda não está rodando mas que está dentro do contrato e é quebra de contrato se vocês não votarem vai atender tanto as comunidades da zona rural que se tem como essas comunidades de barreiros conjunto de todos horizonte e rega-moleiro 3 e por último pedi uma atenção especial para o do Açú o santuário que a cooperativa comece a fazer a linha do santuário para atender os romeiros vai chegar um momento que a Copa da Grã não vai atender devido a demanda ser grande demais o turismo religioso a cada dia está crescendo no estado e São Gonçalo não vai ser diferente então ficou o nosso apelo e eu espero que a cooperativa Copa da Grã pense com carinho nas propostas feitas pelo vereador Adelso na reunião e a justificativa vereador Geraldo que eles deram é que não respondeu as demandas solicitadas pelo vereador Adelso porque ele não tinha recebido e aí eu achei uma falta de atenção do secretário Jacó Jacome do Demutran se a Câmara faz um pedido de uma demanda para o Demutran e o Demutran não informa a cooperativa para que ela possa se defender então o Demutran pecou pecou de não informar e eu acho que a Casa deveria mandar um requerimento pedindo explicações a Jacó Jacome em relação às demandas solicitadas então encerro as minhas palavras nesta manhã de hoje agradecendo a Deus pela oportunidade agradecendo a Deus depois de tanto grito e murro na mesa a bilhetagem eletrônica vai ser implantada talvez se eu não tivesse gritado tanto aqui tenha sido tão bravo como dizem que às vezes dizem que fora do paletó eu sou manso com o paletó nas costas eu sou bravo bravo é um advogado que não está lá na tribuna que ele tem que gritar para passar segurança para o corpo de jurado eu não preciso passar segurança para o corpo de jurado eu preciso passar para você que me assiste que eu estou sendo verdadeiro eu preciso passar para você que me assiste que me elegeu vereador que eu não me recuso de levantar essa bandeira e lutar por você e vou lutar até o último dia do meu mandato por hoje é só senhor presidente obrigado vereador Adelson Martins dando continuidade e com a palavra vereador Raimundo Mendes senhor presidente colegas vereadores Geraldo Valban Márcia Tiago e Adeus os demais não estão devem estar noutra noutra reunião a população aqui presente a imprensa em nome de meu amigo Leidesmar saúdo os demais da imprensa Fatma que está aqui também bom dia Fatma senhor presidente eu quero pedir autorização para falar daqui certo já que é no grande expediente e eu vou me referir Adelson tão somente quanto a nossa audiência pública de sexta-feira eu já estou alguns dias aqui nesta casa só são seis mandatos espero que ainda tenha mais seis pela frente agora nós já debatemos muitos temas importantes aqui muitas ações que esse poder legislativo tem feito mas eu Adelson não é porque eu tenha sido o propositor daquela audiência pública mas eu acho que dentre tantas dentre tantas outras que nós já participamos e que já houve nesta casa legislativa nenhuma teve a importância Valban tão significativa para o município quanto esta audiência eu faço minhas as palavras de Adelson quanto a omissão vamos dizer assim o esquecimento ou a não presença do secretário de educação e eu espero que ele possa depois ter eu vou passar nós vamos passar tanto eu quanto Flávio Henrique relatório para todas as secretarias do município mas nós tínhamos pessoas aqui como estava a historiadora e professora Iaponira por coincidência do nosso município nós tínhamos Tereza professora Tereza que também estava aqui né que também estava aqui e outros componentes da secretaria de educação o prefeito que mesmo vindo um pouco atrasado mas chegou porque estava com outros compromissos antes mas algumas coisas senhor presidente já me trouxe a ideia Adelson primeira coisa que nós temos que levar é na grade colocar na grade curricular a história dos mártires de Uruaçu para que seja colocada não só dos mártires de Uruaçu mas vamos dizer assim o turismo religioso em São Gonçalo do Amarate porque tem duas coisas distintas uma chama-se o turismo religioso e outra chama-se a peregrinação religiosa que um não tem a ver com o outro o turismo religioso pode pessoas fazer esse turismo sem nem ser católico mas vem para conhecer a história vem para ver o que diz a canonização e a santificação dos mártires já o turismo a peregrinação religiosa é aquela que a pessoa vem pela fé pode ter estrutura pode não ter mas as pessoas muitas vezes vem aí vem a pé vem trazendo fotografias vem trazendo às vezes peças de roupas fotografias muitas vamos dizer tipos de partes da sua fé que você incluiu por exemplo uma promessa que às vezes manda fazer até uma perna de pau um braço alguma coisa e leva e deixa lá porque eu já vi muito isso em Padeciso lá no Juazeiro do Norte como também em Canindé em São Francisco quanto a nós tiramos algumas indicações que além dessa parte da educação para as escolas colocar na grade curricular nós entendemos Valban que precisa urgentemente o município fazer cursos de guias turísticos no município para que possa nós termos aqui de São Gonçalo esses guias dando as orientações e mostrando os nossos pontos turísticos como nós temos além da igreja de Utinga nós temos também o casarão dos Lucas nós temos essa questão da estrada antiga por onde passava que a gente pode ver e revitalizar essa estrada para que os turistas que venham tenham consciência de como era porque isso deve vir até para o patrimônio material do município essa questão de por onde passava os comboios que naquela época tudo era carregado no lombo de jumento e de cavalo e de burro então toda essa situação nós vislumbramos isso aqui e eu entendo que seja necessário outro ponto é a questão do transporte até os matras de uruaçu que tenha linha regular de transporte aqueles que fazem as vamos dizer as linhas que vão para pajussara que vão para coqueiros que vão até uruaçu mesmo mas que faça o trajeto por lá e nunca deixe de ir lá porque só assim irá aumentar a visitação nos nossos mártires pessoas de São Gonçalo que muitas vezes querem fazer uma oração lá não vão porque não tem o transporte isso ficou patente aqui nós ficamos vendo isso com a maior transparência do mundo a outra situação outro ponto que foi tirado aqui é com a perspectiva da ponte que está num projeto de um anel viário arrudeando o Natal todo mas que essa ponte seja construída logo conforme a sugestão que fora dada aqui mesmo incluído porque se vai ser não vai ter dinheiro para construir esse anel viário agora mas só para a ponte eu acho que foi até dito o valor ela tem não chega nem a 500 metros de ponte e ela não chega é um aproximadamente 12 milhões foi o que disse o secretário Wagner Araújo aqui que estava no projeto e falou isso então eu entendo que isso para o governo federal e para o governo do estado não é muito levando-se em consideração o benefício que irá trazer porque economiza no mínimo aí vai do aeroporto ao centro ali a Lagoa Nova por ali são 20 minutos isso já feito o planejamento e o estudo que eles têm na secretaria então iria facilitar muito a questão do aeroporto para para os usuários que vão sair ou vão chegar em Natal então ficou essa situação aqui muito visível e a questão Adelso que eu acho que a partir de agora nós temos que fazer o dever de casa nós temos que teve aqui o deputado Tom Barfari representando o presidente da assembleia teve aqui o secretário de infraestrutura do governo de obras representando a governadora teve o representante do arcebispo de Natal teve o representante do bispo da região metropolitana também então eu achei que a audiência pública foi muito proativa Adelso eu espero que a partir de hoje nós já possamos colocar o pé na estrada todos nós aqui sem eu acho que corpo partidário a questões políticas nenhuma o que nós queremos é que o município de São Gonçalo seja reconhecido pela sua história seja reconhecido pelo Rio Grande do Norte pelo Brasil e por que não dizer pelo mundo agora precisa que o secretário do município precisa que o prefeito chame a fundação de cultura e passem a colocar os panfletos passem a divulgar os martes de Uruaçu no Brasil e no mundo isso eu sei que já ele disse aí que já estava sendo feito mas ainda se está sendo feito ainda de uma forma muito tímida nós precisamos colocar painéis se não for dentro do aeroporto quando sair mas seja na trajetória vários painéis várias informações vários dados a respeito disso precisamos fazer com que no aeroporto o diretor do aeroporto também estava aqui e assistiu tudo e foi dito isso a ele aqui então eu acho Adelson que nós eu dou já uma parte a você nós como poder legislativo estamos mostrando fazendo a nossa parte estamos lutando mas nós não temos o poder de executar nós só temos o poder de propor de lutar e de pedir de reivindicar isso nós estamos fazendo então passou a parte com muita satisfação o vereador Adelson Martins obrigado vereador Mendes pela oportunidade de apartear e eu tinha dito que iria ser o primeiro a chegar para sentar na primeira cadeira para olhar nos olhos de cada um que estava aqui cheguei atrasado e fiquei na última cadeira e eu não sabia que o representante do aeroporto Ibernon estava aqui então ele sentiu o peso da minha língua quando eu disse que o aeroporto não tinha um painel com o santuário de Uruaçu com a nossa matriz com o nosso casarão então ele sentiu aqui diante eu acho que ele ficou até com vergonha de audiência pública e ser abordado que eu só soubesse eu tinha me dirigido diretamente a ele mas o demônio da vez protege os seus e dessa vez protegeu ele porque eu tinha citado o nome dele para cobrar painéis do município lá dentro do aeroporto de Natal como eles chamam queria dizer o seguinte a audiência foi muito boa muito participativa mas eu confesso a você muito vazia porque ninguém assumiu o compromisso aqui todo mundo tirou o braço da seringa o representante do governo do estado não disse para que veio falou ali não disse para que veio ficou no oito o representante da igreja do bispo quando eu falei da igreja de Utinga abandonada eu falei que nem energia tinha e se pronunciou ignorou eu esperava que eles pelo menos pelo menos tivessem eu vou ligar a igreja de Utinga que o vereador tanto fala tombada ele pronto está preocupado ele está preocupado sabe com o que Márcia com o santuário de Santa Rita onde ele é padre de lá porque lá é uma fonte de dinheiro ele disse que não tinha folga é que nem cantiga de grilo lá porque lá tem dinheiro todo dia é lá que ele está preocupado ele está preocupado com a igreja de Utinga que a luz está cortada nunca no Brasil se ele tivesse ele tinha dado resposta na hora que o vereador Adelson cobrou e outra coisa uma coisa me preocupa a questão da ponte inclusive até um requerimento da Assembleia Legislativa da Deputada Cristiano Danto a ponte vai garantir a facilidade de chegar até o santuário mas me preocupa vereador porque eu acredito que com essa ponte vai matar esse corredor turístico vai tirar o Galo da Rota vai tirar a nossa Matriz da Rota o Casarão o Casarão lá de Doutor Coma aqui na Curva isso me preocupa a não ser que concentre tudo lá em Uruaçu questão de artesanato de gastronomia mas com essa ponte esse setor turístico esse corredor que a gente tanto fala tanto cobra da valorização que é o nosso Galo com a plana de artesanato a nossa Matriz é a igreja de Utringa eu acho que ela fica para trás mas que venha tudo que venha para a nação Gonçalves seria interessante agora mesmo quem tem ouvido é para ouvir o que quer e o que não quer se eu escutar aquele representante da fundação Zé Augusto dizer da historiadora militana que foi de Ípico que descobriu ele explorou quando levava a dona militana para alguns eventos deixava numa casa abandonada e eles ficavam em hotel hotel de luxo e eu tenho que engolir aquilo calado com vontade de dizer quem descobriu foi Tereza no mapeamento cultural muitas coisas da cultura hoje de São Gonçalo do Amaranto foi descoberto foi descoberto por Tereza é porque disse que santo de casa não faz milagre mas quando ela foi secretária fez um ameamento cultural descobriu muita coisa inclusive dona militana a partir daí começaram a explorar dona militana mas ela veio contou a sua história e hoje o município é conhecido não só no Brasil inteiro mas eu acho que no mundo inteiro então obrigado menos pela intervenção e por sugestão você disse uma coisa interessante eu queria agregar já que não coloca no aeroporto os painéis que coloque realmente como você disse ó que nós aqui no corredor com os nossos pontos turísticos com o santuário bem-vindo a São Gonçalo bem-vindo ao santuário de Uruaçu as faixas agora dia 3 em todo o corredor do município bem-vindo aos romeiros ao Uruaçu é importante essa acolhida obrigado menos agradeço vereador Adelso e corroborando com você Adelso eu sou testemunha do quanto a professora Tereza foi uma das vamos dizer baluartes nessa situação e como sempre aparece as pessoas que faz alguma coisa e depois diz que fez tudo nunca reconhece os que ou seja quem que começou quem constrói o imóvel é o pedreiro ou o mestre de obra mas quem leva a fama é o engenheiro é o arquiteto né então vamos dizer esse Deu deve ter sido o engenheiro e o arquiteto não foi o pedreiro nem o mestre de obra né mas o importante é que nós fizemos olha ninguém nunca disse que viu Adelso que a a a pensão dona militana foi um indicativo nosso para o prefeito Jaime que acatou e ela passou a ter uma pensão mas foi um projeto indicativo do vereador Mendes ninguém nunca disse isso mas a vida que segue né o que importa é o que importa é a gente estar com a consciência do dever cumprido mas hoje senhor presidente era isso eu quero agradecer a paciência de vossa excelência em me ouvir o tempo que eu ultrapassei os 20 minutos 15 minutos e dizer que agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesta audiência pública aos funcionários desta casa aos gabinetes do vereador Mendes o vereador Flávio Henrique ao diretor da casa ao presidente com os apoios que nós precisamos sempre pudemos contar e dizer que quem cresceu com isso senhor presidente não foi o vereador Mendes nem o vereador Flávio Henrique mas sim o poder legislativo deste município muito obrigado senhor presidente antes da fala do próximo inscrito eu queria até ir a pedir a parte a Adelci terminei não pedindo e a Mendes que a partir de hoje tem um ano por novenário saindo aqui do lado da igreja às seis e meia da noite indo para Uruaçu e voltando após a novena após a missa lá de Uruaçu não vai ter um ônibus aqui o prefeito Paulo Hermídio foi sensível ao nosso requerimento aprovado por vossa excelência um dia que a sua aposta impeça está vendo é então eu fiz o requerimento e falei com o prefeito pessoalmente para que ele atendesse para o novenário para que todos os às noites a partir de hoje que não tem missas nas igrejas à noite e o novenário começou ontem mas ontem tinha missa nas igrejas todas comece hoje aqui da praça às seis e trinta tem um ônibus gratuitamente indo e voltando está certo as pessoas que quiserem ir para o novenário podem vir para São Gonçalo de cirurgia que é ao lado da igreja matriz que vai ter ontem saindo aqui indo para a missa e voltando após a missa e também ficou certo de atender para todos os domingos pela manhã às dez horas da manhã saindo daqui da praça para Uruaçu também o prefeito vai ser sensível e está vendo a possibilidade de colocar esse ônibus todos os domingos porque no domingo na maioria das capelas não tem missa de manhã então fica a missa de Uruaçu que eu vou quase todos os domingos com possibilidade de mais pessoas de participar dessa missa está certo eu quero dizer que eu divulgo lá também o Marte de Uruaçu porque lá eu casei lá batizei meus filhos e pouca gente fez isso que diz que ama tanto Uruaçu e os Martes e São Gonçalo eu lhe agradeço senhor presidente só para dar esse informe isso já é fruto da audiência o senhor colocou o requerimento e a audiência já começou a fluir é o requerimento foi antes da audiência mas a audiência tem o seu valor e eu acho bacana eu vim fazer a capa de CD e eu estava com outra coisa para resolver no INSS que eu estou querendo também me aposentar foi antes mas aí a audiência deu visibilidade de uma forma maior o prefeito deu resposta enquanto o secretário de Estado não deu enquanto o padre não deu inclusive o padre aqui meu Deus do céu tem uma cara tão feia para mim que eu fui para a missa dona Anália não tive nem coragem de comungar porque podia ser que eu não colhesse a mão viu que eu disse a verdade e eu levantei falso aqui eu levantei falso aqui tem luz só dizendo Geraldo que a nossa fé não está no casamento nem no batizado dos nossos filhos está intrínseca em cada um de nós o que você faz é um ato de religião faz não fez e faz como todos nós fazemos né cada um escolhe aquilo que acha que é melhor para si mas a fé nossa ela está em cima de tudo isso é uma coisa macro esses atos são uma coisa micro só para responder a você meu Jesus dando continuidade tento a ter uma ascendência de lascar mas tudo bem dando continuidade e desistiu senhor presidente eu recebi uma ligação aqui para meu filho está um pouco doente aí eu vou ter que ir para o hospital viu aí eu não sei se o senhor pode me liberar então convido os senhores vereadores e vereadoras presentes aqui na casa ainda ocuparem seus lugares para a gente fazer a apreciação do material presidente com a retirada do vereador Thiago e enquanto o pessoal chega eu queria dar uma sugestão aqui a geral que ele faça como eu fiz no transporte cidadão não sei se ele lembra mas eu vou aqui dar a sugestão seu requerimento atendido hoje é a primeira a primeira viagem aqui viu vereador vou dar a sugestão que eu fiz no transporte cidadão seu requerimento atendido certo e a primeira viagem eu queria lhe convidar para o senhor fazer a primeira viagem também no ônibus bater a foto e postar porque a gente tem que divulgar aquilo que a gente passa que é bom aquilo que não é bom não divulga não certo então queria junto com o senhor hoje a gente ir para o nosso mas ir de ônibus é hoje começa hoje às 6h30 eu quero aqui justificar eu estou escrevendo um artigo porque eu estou fazendo a pós-graduação e estou tentando terminar o artigo como eu não sou muito inteligente porque quem não é inteligente tem que se esforçar mais para concluir qualquer coisa e a minha inteligência é resumida é pouca então tenho que me esforçar mais do que os outros que são inteligentes que fazem dentro de uma hora e eu estou numa dificuldade danada mas eu vou me esforçar para vir e a passo para o primeiro secretário fazer a apreciação do material pois não senhor presidente senhor presidente para a terceira e última votação projeto de lei 215 dispõe sobre a proibição do município de São Gonçalo do Amarante conceder incentivo fiscal a empresas processadas ou condenadas por envolvimento em corrupção de qualquer espécie como participante em ato de improbidade administrativa por agente público e da outra providência esse projeto de lei de Márcia é importante Márcia Soares terceiro e último da votação senhor presidente não pode botar junto não tem problema não em discussão projeto de lei de número 215 lembrando que esse projeto de lei tem uma emenda já foi foi votada já está incrementada aqui ao texto do projeto original em discussão projeto de lei em votação terceira e última votação aprovado por todos projeto de lei 226 dispõe sobre a inserção de mensagem na contracapa do carnê do IPTU com a especificação dos contribuintes que tem direito a isenção no tributo e a dota dos providências de Raíl e Protágio inclusive bem importante também para que as pessoas que tem o direito fiquem sabendo eu pedi para subscrever desde o início Raíl eu não sei se queriam a terceira e última votação também em discussão para a lei 226 que também sofreu uma pequena emenda aqui que já está incorporada ao texto em discussão em votação terceira e última votação aprovado por todos substitutivo 07 denomina parque das nascentes no bairro dos jardins e da outras providências também para a terceira e última votação fica denominado parque das nascentes senhor Francisco Antônio de Sá em discussão substitutivo 07 em votação aprovado por todos em terceira e última votação projeto de lei 256 de 3 de setembro de 2019 dispõe sobre a denominação da praça multiuso localizada no bairro de Jardim Lola e da outras providências passa a vigorar com nome de praça Maria Pereira da Silva também para a terceira e última votação em discussão projeto de lei 256 para a terceira e última votação em discussão em votação aprovado por todos terceira e última votação projeto de decreto legislativo número 72 concede título de cidadão honorífico São Moçalense ao injustiço do senhor Robson Mariano Nascimento da Silva do senhor Jailson Tavares Robson Maria Igreja Jailson queria votar mas queria votar sabendo eu não sei desalagante isso aqui é o que? é novo, é? isso aqui é o que eu consigo? sim aí volta aí depois vamos aparecer tem essa aí? eu perguntei porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu no passado botar no título de Bernon quando chegar lá não deixar entrar no aeroporto só se tirasse a roupa senão não entrava então esse tipo de gente não tem mais interesse pelo trabalho que ele fez foi merecido se tiver é questão de tirar a roupa ou não vocês e o vereador quer votar com a presença do vereador o propositor já foi explicado eu vou em discussão o parecer da comissão que dá pela continuidade do projeto então em discussão o parecer da comissão em votação aprovado por todos em discussão o projeto de decreto legislativo em votação aprovado por todos senhor presidente projeto de lei 264 nós primeiros nós vamos votar os pareceres e a emenda primeira emenda depois os pareceres ao projeto a emenda que foi feita pela comissão de legação de justiça redação final no seu artigo primeiro acrescenta-se o artigo terceiro projeto de lei 264 inciso que passa a ser a seguinte redação dois representantes do poder legislativo municipal que no projeto original não tinha e o artigo segundo será criado o artigo décimo terceiro que passa até a seguinte redação artigo décimo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogando as exposições ao contrário então primeiro a emenda senhor presidente depois já está os pareceres e em seguida o projeto como foi a urgência urgentíssima é a única votação aqui sem mais delongas em discussão o parecer da comissão a emenda proposta pela comissão de legislação em discussão o parecer da comissão em votação o parecer da comissão a emenda estão tudo interessados aprovado por todos em discussão em discussão o projeto de lei que declara que todos os vereadores foram cassados ou renunciaram melhor dizendo voto contra tem alguém ouvindo eu voto contra meu presidente contra 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 tem alguém ouvindo brincadeiras à parte em discussão o parecer da comissão ao projeto de lei que dá pela continuidade em discussão o parecer ao projeto em votação aprovado por todos o parecer em discussão o projeto de lei que cria o conselho de segurança em votação aprovado por todos incluindo a emenda em única votação dando continuidade requerimentos livres no início da sessão para apreciação do plenário presidente em discussão todos os requerimentos anteriormente já lidos por ordem presidente pois não vereadora eu gostaria de pedir a subscrição estava na minha pauta de rascunho tinha jogado no lixo mas eu não esqueci o autor que eu quero subscrever de autoria do vereador Flávio o seu requerimento de hoje que eu achei muito importante queria pedir por gentileza para subscrever já está autorizado vereadora aí discussão pastor Edmilson senhor presidente eu apresentei hoje um requerimento que eu julgo da maior importância que é o nosso presidente Bolsonaro tem uma proposta de construir em cada estado duas escolas cívico-militar em cada estado brasileiro e aonde existe uma escola com esse perfil o índice de aprendizado é melhor o índice de educação é melhor o índice de respeito dentre as pessoas é melhor os índices são todos melhores então o meu requerimento é para que no estado do Rio Grande do Norte São Gonçalo seja escolhida para que se construa essa escola aqui eu espero contar com o apoio de todos os colegas inclusive senhor presidente eu estou programando uma viagem a Brasília vou interceder a intermediação da nossa ministra Damares azul e rosa que criticaram tanto agora eu duvido geral ter feito o quarto do menino dele de rosa que ele está criticando mas ele só fez você não pode dizer nada você está amarrado você está amarrado pois é por isso que ele não vai mexer comigo o projeto maior meu amigo projeto grande macro então senhor presidente queria pedir a aprovação de todos os colegas quem quiser subscrever vai me dar força para eu chegar lá em Brasília vereadora Márcia e que a gente possa conseguir no mandato de Jair Messias Bolsonaro uma escola cívica militar aqui para o estado e em São Gonçalo do Amarante é isso que eu quero para que as nossas crianças de São Gonçalo possam ter cada vez mais opção melhor de escola senhor presidente pois não senhor presidente mais uma vez vereadora Raio a sua compreensão para subscrever o requerimento de autoria do vereador pastor Edmilson e de Flávio Henrique vereador Flávio Henrique autorizado eu gostaria só de pedir para subscrever o requerimento da vereadora Raio do festival gastronômico ali naquele polo gastronômico de Pajussara e da praça de atletismo do vereador Tiago Soares se puder eu gostaria de subscrever esses dois requerimentos vereador cobre senhor presidente só pedir autorização aqui ao colega pastor Edmilson para subscrever o requerimento da escola muito obrigado senhor presidente também quero vereador já subscrever aqui o requerimento do nome vereador pastor Edmilson senhor presidente eu queria fazer uma sugestão não sei se é possível a altura do campeonato os vereadores que pedir para subscrever que a gente retire o ou refaça o requerimento e não com subscrição mas como autores que apresente o nome digitado do propositor junto com todos os que estão pedindo para vamos dizer solicitar essa escola eu acredito que dará mais força a esse requerimento meu presidente ainda em discussão em votação aprovado por todos ainda com o primeiro secretário senhor presidente diante das moções lida no início da sessão justo e necessário se fez fazer a moção de pesar de vossa autoria e do Tassiso Fernandes da moção de pesar pelo falecimento da querida Anália a nossa que sempre foi uma das pessoas mais dananália que levou tanta gente para o Juazeiro Romeira eu acho que bem tradicional dessa cidade né Valda você que mora aqui há muito tempo e realmente se faz se colocar hoje ainda né é só acrescentando só a moção de Dona Amália a restante toda já foram lidas de Tassiso Fernandes e de Valban e eu vou já senhor presidente subscrever senhor presidente em discussão as moções por não vereador Jair senhor presidente só para pedir ao autor da moção de Dona Amália a subscrição eu acho que foi Tassiso Fernandes se eu não me engano foi eu e Tassiso pronto quer pedir a vota vereadora Valda eu também gostaria de pedir ao vereador Tassiso ele está na casa é de Valban Tassiso para me subscrever Dona Amália é uma grande amiga pessoal não é nem questão de voto ou não é que realmente a gente tem uma amizade uma grande amiga da minha mãe também nossa eu gostaria de me subscrever mas também gostaria de pedir verbalmente para a próxima sessão uma de parabéns para a Raiane Rocha uma grande atleta e eu gostaria de deixar registrado mas vou entrar para que na próxima sessão seja aprovada senhor presidente só para de Raiane do esporte Raiane Rocha a gente deu entrada na primeira secretaria não veio para aqui não damos entrada hoje vai entrar a quarta que como a vereadora Paula falou verbalmente pedido aí nós já demos entrada e eu também subscrevo eu também e eu também então Flávio eu só posso eu também me subscrevo a sua moção eu já parabenizei a própria mas subscrevo também senhor presidente ele é do Tassis não Tiago senhor presidente eu gostaria de solicitar a subscrição da moção de dona Amália dona Amália vereador Mendes senhor presidente não é nessas situações mas só para dar uma sugestão também dentro do tema aqui que seja elaborado um título em nome desta casa ao vice-presidente Girão que teve a predisposição de vindo ao Rio Grande do Norte vir visitar São Gonçalo e visitar os mártires e com a vinda dele aqui fora liberado 84 milhões para o estado do Rio Grande do Norte principalmente para a parte de segurança assinada por ele também então por esta razão eu queria fazer essa sugestão para que esse poder legislativo pudesse outorgar ele um título de cidadão São Gonçalo Mourão você falou Girão Mourão Mourão Estaca e Mourão vamos dar um título a Mourão e deixar a Estaca de lado ainda em discussão vereadora Márcia sim só para solicitar meu presidente a subscrição na moção de pesar da Romeira e mãe do agente de endemias Alberi de Veras a minha subscrição em Dona Nália em votação aprovado por todos tem mais alguma coisa não é só assuntos pessoais eu vou usar que eu vou sair assuntos pessoais vereador Geraldo Veríssimo meu presidente é rápido assuntos pessoais dizer da satisfação que tive a inauguração no Nuvo Amarante todas as luminárias de LED naquele bairro grande parte dos requerimentos foram meus e de pasto Edmilson mas falo lá em nome da casa pasto Edmilson que assim desenvolve um discurso bem melhor do que o meu e na realidade eu tenho a honra de que um deles me representa até cedir para ele a questão da fala porque ele tem feito bons discursos e tem falado bastante a verdade no que é o trabalho do executivo municipal para nosso município todos sabem aqui que eu não votei em Paulinho mas hoje sou muito satisfeito de fazer parte da base do governo e na realidade se não gostasse eu já tinha saído eu só estou porque acho que ele merece o nosso voto o nosso respeito e contribuir se Deus quiser se ele for candidato à reeleição com certeza continuaremos no grupo até porque como eu eu acredito que os 15 da base quem não vai ficar já teria saído eu acredito que os 15 vai continuar todos porque quem não vai ficar já teria saído é o que eu acredito e dispenso qualquer comentário eu acho que esse projeto também da prefeitura e movimento que hoje está em Itapará amanhã vai estar em Ladeira Grande e que tem contribuído muito para atender essas populações de lá eu acho que vai a igreja nova não é Raiuri parece pronto então amanhã eu vou a Ladeira Grande pela manhã vou fazer presente lá passar por lá eu tenho alguns amigos aproveito para visitar esses amigos Ladeira Grande e dizer da importância desse projeto que hoje faz parte do movimento de São Gonçalo do Amarante eu acho que é muito bom quando você tem alguém comprometido em melhorar a vida de todos e esse é um dos projetos que chega na realidade às pessoas as pessoas que precisam de uma identidade é quem tem e está chegando direto a mente a eles portanto eu estou muito satisfeito por esses projetos e mais outras coisas que estão sendo feitas no município em relação àquela questão do que aprovamos aqui o empréstimo e se Deus quiser vai dar certo nós vamos ver se Deus quiser é o Golandim saneado o Novo Amarante saneado Guanduba saneado a estrada de Lagoa Seca que liga São Gonçalo a Guanduba asfaltada a estrada que liga São Gonçalo a Guanduba de Jacaré e Mirim fazendo esse retorno asfaltado e dizer que nenhum momento fraquejamos aqui quando escolhemos em fazer o melhor para São Gonçalo Amarante a crítica daqueles que não queria a gente respeita não tem nenhum problema mas aqueles que votaram a favor eu acho no meu entender na minha convicção que votou certo e os dois que votaram contra também a gente respeita porque naquele momento eles queriam votar contra até por não acreditar que desse certo então vamos torcer que desse certo e é muito bom para São Gonçalo Amarante vai ser uma maravilha e vamos ter diversas obras aqui no nosso município pastor e digo mais você não queira saber com essas obras a quantidade de emprego que vamos dar ao nosso povo ao servente pedreiro o pedreiro o caceteiro e a tantos outros para beneficiar o povo de São Gonçalo Amarante então parabéns Paulinho pelo trabalho e parabéns a todos que querem contribuir com São Gonçalo muito obrigado senhor presidente nada vereador Geraldo vereadora Márcia senhor presidente em assuntos pessoais primeiramente para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui de volta nesta casa dando início a mais uma semana de muito trabalho e graças a Deus com saúde que é o que nos interessa agradecer meu presidente o convite do meu amigo Dedé para a gente se fazer presente no aniversário dos 63 anos do clube do esporte eu me comprometi de ir mas tive um compromisso com a moto Romaria e realmente estava marcado para sair daqui do posto de combustível da curva às 8 horas e a gente veio sair daqui de 10 para as 10 e fizemos um percurso de moto dentro de São Gonçalo posteriormente fomos à Estrada Nova que dá acesso ali a reta Tabajara e Macaíba entramos em Macaíba e fizemos o percurso dentro de Macaíba até irmos aos mártires de Uruaçu finalizar com a Santa Missa e uma belíssima feijoada então dizer que foi realmente um momento muito bonito a abertura dos festejos com a moto Romaria tive a oportunidade da entrevista para a TV Ponta Negra representando essa casa e dizer que é isso é começar aí realmente os nossos festejos convidar todos a participarem da nossa festa dos mártires dizer que a moto Romaria organizada pela Arquidiocese muito bem elaborada muito bem segura policial de trânsito de Macaíba de São Gonçalo o próprio Demutran prefeito Paulo Limite que se fez presente eu estava com ele ontem parabenizar toda a organização e pedir a Deus que a gente tenha aí uma festa dos mártires do jeito que foi a Romaria começo, meio e fim com muita tranquilidade organização e muita paz é isso que a gente pede convidar o São Gonçalense eu senti falta na moto Romaria realmente muita gente de Natal muita gente de Macaíba eu senti falta do nosso São Gonçalo do nosso povo São Gonçalense eu sei que alguns vereadores não puderam e que tinham alguns compromissos e eu terminei furando com o aniversário do esporte para priorizar realmente esse compromisso dizer que foi muito bom estar na moto eu disse que não vou de carro não que não é carro Romaria é moto Romaria eu vou de moto agradecer ao meu amigo Leo que nos emprestou sua moto para que eu e o marido pudéssemos fazer esse percurso todo de moto cansativo mas muito proveitoso realmente muito bom a banda Cavaleiros de Maria que estava lá animando todo o percurso o próprio Padre Murilo que ficou vermelho que só um camarão em cima do trio realmente acompanhando esse percurso o vice-prefeito Heraldo que se fez presente e o nosso prefeito Paulo Emílio que ao chegar lá nos mártires eu tive o prazer de conversar com ele antes do evento se encerrar onde ele teve a oportunidade de conversar comigo a respeito da chegada aí do nosso centro pediátrico né então agradecer realmente o final de semana tranquilo o final de semana de paz parabenizar o meu amigo Franklin Hiller pelo seu aniversário hoje desejar a você que Jesus lhe conceda saúde 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 que você conduza a sua família com maestria como você conduz que você continue sendo este homem sério este homem ético realmente que tem opinião própria e que tem uma coisa chamada caráter certo eu tenho orgulho de ser sua amiga você realmente defende quando está certo quando não está certo você não instiga a maldade então é de pessoas assim de ser humano assim que realmente o nosso mundo precisa e a nossa política precisa certo então eu desejo um feliz aniversário quero que você tenha hoje um dia de graça um dia de paz junto com a sua família com o seu pequeno que é seu tesouro precioso né e eu sou muito grata né muito obrigada pelo apoio que você me dá realmente quando eu ocupo você com as suas lentes e que você me manda as fotos né e nem escondido de Geraldo porque ele sabe que você é companheiro fidelizado dele certo você é amigo de muitos aqui eu sei disso então que Jesus lhe abençoe grandemente pra que você realmente continue seguindo realmente o caminho do bem como sempre certo um feliz aniversário e que a gente tenha meu povo um início de semana com muito trabalho trabalho e trabalho ô presidente eu queria só dizer que já botei tanta mensagem no facebook mas com essa eu vou só dizer uma coisa Geraldo não fique com ciúme não porque os textos que você já fez com o aniversário de Hill com certeza mata qualquer Geraldo você perdeu o voto viu eu quero parabenizar perdeu não perdeu não com certeza com certeza porque o que ele já botou no facebook no facebook no whatsapp e tudo mais ela deu uma recomendada até um grande aí que eu fiquei assombrado mas Hill não se preocupe não nós estamos juntos viu pastor de Mills senhor presidente eu quero começar parabenizando o aniversário desejando para ele boa sorte que Deus abençoe que continue vivendo e achando bom cumprimentar aqui o professor Nino ali do Golandim do Novo Amarante nosso amigo e cumprimentar o professor Gilvan que está ali na Sengel na coordenação da corrida os mártires de Uruaçu que vai começar pontualmente às 8 horas a corrida ela tem uma característica diferente dos outros eventos que não atrasa nem assim professor de 8 horas será dado a partida para os atletas que lá estarão eu vou estar correndo lá chegar por último mas vou chegar já hoje eu corri 6 quilômetros 6 quilômetros mas é isso mesmo e senhor presidente desejar boa sorte a todos Adelson Martins para que rir depois do discurso de Márcia nem com o litro de uísque eu lhe dei vou ganhar esse voto dizer que eu tive um final de semana movimentado que não é diferente dos demais finais de semana é porque cada dia que passa a demanda aumenta e o mais eu comecei meu final de semana no sábado na casa do casal Giliard e Edvone para comemorar a vida da sua filha Gesiane e foi um momento muito bom dizer que é vendedora Márcia que eu não andei de moto ontem na moto Romaria mas eu fiz uma moto Romaria sábado de madrugada de 2 horas da manhã lá de Regoleiro para Barreiro viu só Deus sabe mas foi muito bom morrendo de medo mas foi uma experiência nova viu então queria agradecer aqui a Giliard e e a Edvone inclusive quem me levou foi o filho de Gilenio da Macaxeira viu ele que foi o piloto no domingo foi pior ainda muito movimentado comecei o domingo às 9 da manhã com o torneio da independência lá no treinamento dos Lírios a partir de meio dia um grande seleção da independência com o David de Lima voz e violão cantei viu Geraldo fiquei lá até as 15 horas na seleção em seguida uma coisa nova em São Gonçalo que eu nunca tinha visto gostei mesmo morrendo de medo e vamos fazer o segundo encontro foi o primeiro encontro de Pitbull lá no treinamento do Lírio uma participação muito grande dos criadores cada um mais bonito do que o outro tive a oportunidade de bater algumas fotos me tremendo lá com medo do bicho né mas por isso que eu cheguei ainda com sabe que o Espírito de Pitbull e o mais aqui agradecer a Igor pelo convite e organização a Severino e a Lima que aniversário ontem e desejar aqui os meus parabéns e os organizadores do primeiro encontro de Pitbull nosso amigo Joel e nosso amigo Nilson certo então parabéns pela organização foi uma coisa assim maravilhosa por último eu deixei para falar de Dona Nália Dona Nália uma coisa aqui que se falou muito da audiência né na questão dos romeiros e ela era uma das pioneiras aqui levava vários romes quatro não sei se chegou a levar cinco mas levava muita gente eu acho que aqui de São Gonçalo era quem mais levava gente para Juazeiro e um diferencial e um diferencial que eu descobri nela que muita gente leva os romeiros para ganhar dinheiro ele usa diz que é romeiro mas na verdade eles querem ganhar dinheiro e Dona Nália era diferente ela ia porque ela gostava ela tinha a promessa de ir para os romeiros mas aquele que não tinha o dinheiro da passagem não deixava de ir ela doava a passagem então isso é um fato positivo que eu não poderia deixar aqui nesta manhã prestar minha solidariedade à família dizer que a nossa igreja católica perdeu uma grande cristã uma grande romeira que as pessoas às vezes dizem não a igreja perdeu um grande padre a igreja perdeu uma grande freira não a igreja também perdeu uma pessoa de fé uma pessoa que dava o seu testemunho de vida então eu não poderia deixar nesta manhã de ir para lá de dona Nália que até era a nossa vizinha aqui do lado dizer que o seu saputamento foi bastante prestigiado dezenas de centenas de pessoas a igreja é totalmente montada eu tive a oportunidade de assistir a missa de corpo presente ao lado do meu amigo Micael ao lado do presidente da câmara Balvan mas tinha tanta gente que eu não chegaria a ver mas na hora que o padre divulgou eu vi o nome da vereadora Márcia o vereador Tassísio a vereadora Valda Márcia não Valda que eu vi e tem mais alguns colegas que eu não lembro também estava presente lá o nosso amigo Jarvas que eu tive você estava lá está vendo você não foi para cá para decidir para frente eu não vi mas não saí foi mesmo desculpa e dizer que fiquei muito feliz em encontrar Jarvas fiz parte do seu governo com muito orgulho fui o melhor secretário da agricultura desse município que gosta ou que não e foi do governo de Jarvas e essa oportunidade eu não vou esquecer nunca meu irmão que você acreditou em mim estou preparado para voltar à secretaria no dia que foi convidado certo para ensinar esse povo como é que se faz a agricultura no município de São Gonçalo Desejo a todos um bom dia a você que está aqui me ouvindo mas a você que está em casa nos assistindo pelo facebook na hora do almoço está nos prestigiando com a sua audiência então um beijo no coração estamos aqui para servir melhor o povo de São Gonçalo estamos aqui para servir melhor a você meu irmão um bom dia a você o vereador Adelson Flávio Henrique muito obrigado seu presidente só Mendes não está mais eu tive que sair me ausentar aqui porque eu tenho um compromisso marcado e tive que resolver mas Mendes deve ter falado aqui muito bem sobre a audiência pública que nós fizemos e eu queria só aqui agradecer a parceria porque foi uma fala nossa desde o início do nosso mandato aqui e foi uma audiência muito proveitosa proativa tiramos daqui muitas pautas importantes espero que consigamos juntos fazer realmente assim os encaminhamentos que nós discutimos aqui a Frank Hill aqui meus parabéns aqui eu estava lendo aqui o seu texto dizendo que que aprendeu com o ano passado aprendeu que o tempo né passa muito rápido e tem que aproveitar muito mais e eu queria aqui dar os parabéns aqui que é um amigo que eu tenho assim uma admiração muito grande Márcia já falou muito bem Geraldo já colocou nas redes sociais o carinho que tem por você como filho e você só fez amigos né e acho que isso é que é importante eu tenho certeza que deve ser feita a moção de parabéns aqui e eu já vou me subscrever já tá certo então um abraço grande que Deus te abençoe sempre assim nessa jornada tão difícil então muito obrigado seu presidente só isso mesmo pois não vereadora Valda Siqueira primeiro agradecer a presença de todos e os que permanecem até agora conosco são especiais também parabenizar Flávia você e a Mendes pela audiência pública foi interessante eu não pude ficar até o final mas foi muito interessante trazer realmente a presença dos padres a esta casa é de grande valor embora que muitos não vejam dessa forma mas é sim porque a vida deles são muito são cheias de ocupações e eles realmente tiraram um tempo da sua vida sacerdotal para vir até aqui discutir um tema tão importante para todos nós também não poderei deixar de dizer que estive na Romaria da Juventude que é um evento desta paróquia com a juventude a gente lamenta assim a ausência em massa principalmente do centro de São Gonçalo do Amarante mas tinha jovens mas eu quero parabenizar a zona rural porque realmente a presença dos jovens da zona rural é bem mais intensa do que a nossa então parabéns a juventude da zona rural tinha jovens da sede mas era um número bem menor a zona rural realmente se sobressaiu nesse momento e é sempre bem mais participativa a moto Romaria eu não pude estar presente mas eu estava realmente no aniversário do esporte ao qual quero agradecer a todos que fazem a diretoria do esporte eles são grandiosos a gente sabe que com muita luta hoje eles conseguiram iluminar aquele campo que vai ser de grande valor para a nossa cidade não vai ser só de serventia para o esporte mas vai mobilizar o centro da cidade vai trazer mais movimento isso aí sem dúvida então para a gente de São Gonçalo é de grande valor mesmo não sendo algo nosso municipal mas a gente sabe que o esporte é bem voltado para a comunidade também agradecer a Rayana e parabenizar ela mais uma vez pelo seu aniversário Rayana é uma pessoa que teve uma mudança em sua vida ela era do esporte hoje ela está na Secretaria de Educação e a gente está criando um laço de amizade muito forte até pelo momento dela ter mudado de secretaria e a gente tenta acolher ela da melhor forma possível então parabéns agradecer pelo convite estive em sua residência em seu aniversário que Deus continue lhe abençoando porque é uma mulher de grande inteligência também Adelson não poderia deixar de me dizer demonstrar meu sentimento realmente de tristeza mas a gente sabe que Dona Naila está com Deus era uma mulher de fé de caridade então realmente a gente perdeu e nosso convívio é uma grande mulher mas Deus acolheu com certeza em seus braços por ser esta grande mulher Valbano você a gente combinou a moção do esporte mas aí na próxima a gente entra está certo? isso foi falha minha vereadora Valda de ter cometido esse lapso mas já pedi para fazer então a todos vocês uma boa tarde que Deus continue nos iluminando presidente por não vereador Adelson permita eu cometer corrigir uma falha por não porque aqui a gente tem um hábito dizer a presença do secretário ali ah presente o deputado não sei o que e as vezes chega uma pessoa que é amigo nosso que não é deputado não é prefeito mas que merece não existe é verdade a gente esquece e eu queria deixar aqui a presença do meu amigo aqui de chapéu porque eu esqueci o nome dele mestrinho mas desapareceu mas agora apareceu obrigado pela presença viu amigo estava com saudade de você viu mas ainda bem que você falou viu Adelson me lembrou esqueci de registrar que meu irmão estava presente lá no evento do street bull então Adão estava presente meu filho Hudson e eu cometi uma equipe me lembrou eu lembrar de um passeio e você me ajudou você nem sabe o quanto só para agradecer a presença de todos dizer que não não fui ao evento do esporte não foi nem esquecimento foi até desconhecimento que eu me deram deram o convite a meu pai e meu pai esqueceu de me entregar aí eu pensei que os as comemorações se encerravam no meio da semana com com aquele jogo que teve a inauguração a entrega da iluminação e do telamento do campo então foi na verdade falta de conhecimento do evento de ontem mas como a gente tem sempre uma participação bem bem efetiva com eles lá não só com eles mas como muitos clubes aqui do município a gente entende que às vezes essas essas faltas são perdoáveis e como a vereadora Valda falou o esporte ele tem o esporte clube São Gonçalo ele tem um papel muito importante aqui na sociedade de São Gonçalo é um clube histórico e que tem tem desenvolvido uma parte social muito importante aqui não a gente não pode deixar de lado de registrar essa passagem dizer da nossa satisfação mais uma vez de ter podido presidir mais uma vez essa sessão sim é esquecendo também agradecer a prefeitura a pessoa do prefeito Paulo Emílio por ter iniciado as obras de pavimentação do Beco da Baiuca lá em Serrinha então que sexta é o sábado acho que sábado fizeram o corte da rua e acho que hoje já devem ter começado a cair material lá então a gente fica aqui grato mais uma vez por ter atendido uma reivindicação da nossa comunidade no mais é parabenizar o nosso querido Frank Hiller vou entrar na na linha também né mas não precisa ficar com ciúme Geraldo né pelo como eu já disse pelos pelas postagens que ele já fez tá garantido tá carimbado no mais agradecer mais uma vez a presença de todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais meu muito obrigado encerrar a sessão marcando a próxima para quarta-feira em horário regimental muito obrigado a todos beca da baiuca beca da baiuca tchau E aí E aí